Havendo número regimental, declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira, os senhores deputados Raul Belém, Sargento Rodrigues e, remotamente, as presenças da deputada Ana Paula Siqueira, o deputado Charles Santos, deputado Leonidio Bolsas, deputado Oswaldo Lopes, deputado Sábio Souza Cruz e deputado Roberto Andrade. Deputado Leonidio Bolsas. Passa-se a primeira fase da autodíaca, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 46 de 2020, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos e Serviços do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e dá outras providências. Requerimento sobre a mesa de autoria, deputada Beatriz Sergueira, requer retirada de pauta do PLC 46 de 2020. Tem a Vossa Excelência a palavra para encaminhar, por 10 minutos. Eu agradeço, presidente, e vou fazer, através deste encaminhamento, mais uma vez, pedindo a retirada de pauta do projeto de lei complementar 46 de 2020, pela sua complexidade, pelo contexto da pandemia que o nosso Estado está enfrentando, pela possibilidade da Assembleia Legislativa se somar aos esforços para o adiamento do prazo previsto na portaria 1348, para definição de alíquotas, que hoje o prazo é 31 de dezembro, pela necessidade de que as pessoas diretamente afetadas e toda a sociedade mineira tenham o direito de compreenderem, de debaterem, serem escutadas em processos legislativos, em instrumentos como audiência pública e o direito das pessoas mobilizarem e participarem das votações, sejam de comissões, seja do plenário, através da presença nas galerias. Eu compreendo que esse não é o momento adequado para um projeto de tamanha complexidade. Eu tenho uma dificuldade em compreender, porque projetos de lei complementar e propostas de emenda à Constituição regimentalmente pedem quórum qualificado. O quórum qualificado significa exatamente a necessidade de termos mais parlamentares em função da complexidade da matéria. Não se muda a Constituição durante uma pandemia, não se muda a Constituição com as pessoas proibidas de realizarem aglomerações, com os sindicatos sem condições de realizarem as suas assembleias, manifestações. Se quer uma assembleia para definição de posicionamento, de agenda de lutas, os sindicatos que nós, nesse momento, podem fazer em função da pandemia que nós enfrentamos. Minas Gerais enfrenta os piores números do coronavírus desde o início da pandemia, colapso no sistema de saúde em várias regiões, mas o governador mandou o vírus viajar, eu havia me esquecido. Então, o vírus viajou, contaminou muita gente e está matando muita gente. O vírus seguiu a orientação do governador do Estado, retirando de várias regiões leitos, porque estão ocupados, retirando, inclusive da população, o acesso a procedimentos complexos, não apenas aqueles que estão com Covid-19, mas quaisquer outras pessoas que precisam de um atendimento, de um leito de UTI, em função do momento que nós estamos enfrentando. Então, a nossa primeira tentativa deveria ter sido buscar a prorrogação do prazo, buscar que o governo federal alterasse o prazo, considerando a pandemia. Por que nós não estamos gastando energia para isso? Por que desde a Comissão de Constituição e Justiça, essa não foi uma possibilidade, antes de avançarmos nas discussões e na tramitação desse projeto de lei complementar e essa PEC? Eu vou continuar perguntando, porque aqui a gente não tem resposta, não tem contraditório, porque o governo nem veio aqui, nem apresentou essa reforma, mas o governo iniciou uma campanha publicitária. Tem dinheiro? Eu fiquei confusa. O argumento para essa reforma não é o problema financeiro do Estado? Mas como é que começa uma campanha publicitária? Como é que começa uma campanha... Porque a campanha publicitária tem o objetivo de te convencer daquele assunto. As pessoas precisam ser convencidas da reforma? Os sindicatos têm o mesmo poder econômico do Estado para apresentarem campanhas publicitárias milionárias para a sua defesa? Tem aí mais um desequilíbrio, além da ausência do debate popular, além das pessoas estarem impedidas de participar da discussão na Assembleia, você tem um abuso do poder econômico. Quando o Estado utiliza recursos públicos, e eu já apresentei um requerimento que será discutido na terceira fase, que eu quero saber quanto o Estado começa a investir em campanhas publicitárias para convencer a população de que essa é uma reforma boa. Quem nos dera que o mesmo dinheiro, a mesma disposição que o governo do Estado teve em fazer uma campanha publicitária a favor da reforma da Previdência, quem nos dera a mesma disposição para o governo ter feito uma campanha pedagógica de prevenção à pandemia? Quem nos dera que, com a mesma disposição de tentar convencer a sociedade a apoiar uma reforma que vai destruir os serviços públicos, porque nós vamos ter um apagão no serviço público, porque as pessoas que puderem vão se aposentar, e se os dados não estiverem corretos, deputado Sargento Rodrigues, vossa excelência me corrija no seu momento de fala, mas tem muita gente prestes a se aposentar. Na educação, na educação tem 12 mil concursados efetivos que, se essa reforma avançar, podem se aposentar. 12 mil. Então, vamos ficar sem menos 12 mil professores no Estado. E eu sei que tem contingente de policiais militares e de bombeiros em condições, no caso é reserva, que fala no setor militar. Nós vamos ter um apagão no serviço público. Mas, então, o governo poderia ter tido a gentileza com a população não de pedir que o vírus circulasse, não de incentivar que a contaminação fosse algo normal, mas ele poderia ter investido para que Minas Gerais tivesse melhores condições de enfrentar a pandemia. Agora, eu entendi. Ele não fez isso porque ele estava aguardando o momento para fazer a sua campanha publicitária em defesa de uma reforma que tira direito, que tira dinheiro. Nós estamos falando do confisco. Para todo mundo que está nos assistindo. A pessoa ganha R$ 1.046,00 de aposentadoria ou de pensão. Com este parecer, que estará votado aqui na comissão, e, se este parecer, for a votação no plenário, dessa pessoa que tem uma pensão ou uma aposentadoria de R$ 1.046,00, o Estado vai retirar 13%. O que explica o Estado querer fazer economia às custas dos mais pobres? Não foram apresentados aqui a esta casa, nem nos estudos, nem no debate, porque também não tem debate, a gente pergunta e não tem resposta, quais são as pessoas de aposentadorias privilegiadas que a reforma está atingindo? Quais são as aposentadorias de R$ 100 mil? Quantos na administração direta recebem R$ 100 mil? R$ 200 mil? Porque esse foi o argumento na Comissão de Constituição e Justiça que eu acompanhei os trabalhos na última semana. Não existem na administração direta. As pessoas fazem o debate sem sequer saberem qual é o vencimento básico dos servidores públicos na sua ampla maioria. Então, se tem privilégio, apresenta alguma coisa, um projeto de lei, uma PEC, o que quiser, que ataque o privilégio. Mas não apresenta nenhum projeto de lei complementar, nenhuma PEC ou qualquer outra coisa que atinja 195 mil servidores da educação, que é esse o número que passa a ter uma taxação de 13%. No momento em que o Brasil vive uma crise econômica, além de uma crise política, além de uma crise sanitária, o dinheiro cada vez mais perde o poder de compra. E esta votação, que daqui a pouco será feita na Comissão de Constituição e Justiça, contribuirá para que o Estado confisque salário das pessoas de mais baixa renda. Então, é uma reforma que aprofunda desigualdades, é uma reforma que destrói a aposentadoria especial das professoras, é uma reforma que aumenta a contribuição das mulheres. Gente, esse debate não é de igualdade, a sociedade não resolveu os problemas, nós trabalhamos mais que vocês, eu trabalho mais que o Rodrigues e que o presidente João Magalhães, porque a minha jornada não remunerada, ela é maior. E é por isso que a Constituição, reconhece essa situação, e é por isso que há uma diminuição em relação aos homens na aposentadoria. Não teve nenhum estudo apresentado aqui que demonstrasse que aumentar a idade das mulheres resolveria o problema fiscal do Estado. Eu continuo perguntando, eu continuo sem resposta, porque aqui não tem resposta para nada, não tem estudo para nada, não tem nenhum estudo apresentado sobre as alíquotas, por que nós não começamos a debater em 7,5%, por que a gente começa a debater aumentando a contribuição previdenciária, impondo contribuição, inclusive aqueles que hoje são isentos pelos baixos salários que recebem. Então, por isso, presidente, eu venho de novo solicitar a Vossa Excelência, solicitar a esta comissão a retirada de pauta do projeto de lei complementar 46, por todas as razões que nós estamos debatendo nesta reunião, na reunião anterior, na reunião de ontem, todas as questões de ordem que eu já apresentei até o presente momento, foram seis, em todas as reuniões da Comissão de Administração Pública. São essas as considerações e peço, não custa pedir, e peço aos nobres colegas que possam votar favoravelmente a retirada de pauta do projeto de lei complementar 46 dos trabalhos. Sim, deputado. Eu tenho que pedir a esse jovem ali do som parar de tirar o som da gente aqui. Nós estamos aqui, estamos presentes, viu? Obrigado, deputada. Presidente. Tem vossa excelência a palavra para encaminhar. Presidente, eu vou aproveitar o tempo do encaminhamento do requerimento, meu voto é sim, e, antes, porém, presidente, o vossa excelência podia permitir eu tomar pelo menos um café, né? Porque... Como é que fica? Tem outro deputado lá, às vezes tem outro deputado aí, o Oswaldo Lopes, presidente. Vossa excelência pode perguntar se ele está em condições de fazer um encaminhamento de três minutos lá, para que eu possa tomar aqui pelo menos um café? Estou ensinando meu café. Sim. Conceda a palavra para encaminhar, deputado Oswaldo Lopes. Esse sargento Rodrigues, hein, presidente? Lá no plenário, também a mesma coisa. Muito obrigado. Lá tem um quartezinho do presidente. É difícil. Presidente, olha, eu concordo com tudo que a deputada Beatriz Serqueira, ela acabou de falar, realmente está sendo injusto, volto a afirmar, está cometendo-se uma grande injustiça com os servidores públicos do Estado. Nós temos, gente, o poder, o poder está nas nossas mãos de derrubar, derrubar essa reforma e deixar mais de centenas de milhares de servidores mais tranquilos. Dormir em paz. Eu acho que é uma discussão que tem que chegar na Assembleia. Tem. Não temos como ficar livres de uma reforma. Uma reforma previdenciária, uma reforma administrativa, mas muito bem pensada, muito bem desenhada, sem causar prejuízo prejuízo aos servidores, principalmente aos servidores do ensino, que são os mais mal remunerados, como diz a Beatriz. Então, você imagina um servidor ganhando na faixa de mil e poucos reais ainda ter 13% a menos nessa sua fatia de renda. Volta ao apelo, eu acho que nós somos sete deputados que compõem aqui a Comissão de Administração Pública. Pelo visto, nós vamos ter sempre três votos, sim, favoráveis à suspensão da reforma, e vamos ter sempre quatro votos para que continue a votação, que continue a tramitação da reforma. Mas, de repente, quem sabe aí Deus toque a cabecinha de algum desses quatro aí e fale, gente, vamos fazer a coisa certa. Eu acho que a coisa certa é nós darmos realmente uma pausa, esperarmos, sentarmos, reunir com o bloco de líderes, ajustar essa reforma. Não podemos aceitar uma reforma do jeito que veio. É muito fácil, nós estamos endossando, endossando uma coisa que não é correta, que não é certo. Nós estamos prejudicando centenas de milhares de servidores desnecessariamente. Então, eu fico pensando, volto a falar, pensando nos servidores que estão lá agora, nos hospitais, tomando conta de parentes nossos, de amigos que estão acamados com a Covid, correndo o risco de levar esse vírus para a sua casa. Nós estamos falando de segurança pública aos policiais militares, policiais civis, o pessoal do DETRAN, esse pessoal que também está trabalhando, está atuando. E nós estamos falando de professores que, infelizmente, estão incapacitados de exercer a sua função na totalidade dentro de uma sala de aula devido à pandemia, mas que gostariam de estar. E estão fazendo de tudo para que os alunos não percam o ano. Apesar que eu acho meio difícil, porque o ensino não é o mesmo remotamente do que presencialmente. Posso falar a professora Beatriz Serqueira que domina o assunto. Mas é isso. Fica aqui o apelo. Acho que o sargento Rodrigues já tomou o seu cafezinho. Obrigado, presidente. E o meu voto é sim para encaminhamento, sim para a suspensão do processo da reforma administrativa na nossa comissão. Presidente. Sinto em vossa excelência a palavra. Para encaminhar, presidente, eu vou utilizar o tempo do encaminhamento, que é 10 minutos, e farei aqui a leitura na íntegra da nossa questão de ordem. Quero agradecer o deputado Oswaldo Lopes e pedir desculpa ali ao nosso assistente de som. Realmente, os microfones têm que ser desligados, porque muitas vezes a gente está conversando com a assessoria aqui e isso acaba interferindo e sendo captado pelos microfones. Então, eu quero pedir desculpa pela minha braveza inicial aqui. Está pedindo desculpas. Excelentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado que subscreve nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Regimento Interno, vem apresentar, vossa excelência, questão de ordem à tramitação do projeto de lei complementar 46, que altera a lei complementar 64, de 25 de março de 2002 e a lei complementar 132, de 7 de janeiro de 2014, que cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei 869, de 5 de julho de 52 e dá outras providências e o faz nos termos a seguir. O projeto de lei complementar 46, de 2020, entre outras medidas, pretende induzir, ou melhor, introduzir, a alíquotas progressivas de contribuição e cria a autarquia Minas Gerais para evidências dos servidores públicos civis do Estado. Além de extinguir direitos a que os servidores públicos fazem jus, em razão do exercício do cargo público que ocupam, a proposição foi enviada a esta Casa Legislativa pelo Governador do Estado no dia 23, depois pedi aí a nossa consultoria com o número meio embolado aí quando chega na data, em 23 de 6 de 2020, tem que dar um espaçozinho, uma barra no número 6, ou seja, o chefe do Executivo escolheu o momento especialmente conturbado em todo o mundo e por óbvio no Estado de Minas Gerais para inaugurar um processo ativo que trata de assuntos tão relevantes e especialmente sensíveis não só para a política macroeconômica do Estado, mas principalmente para a vida de cada um dos servidores públicos estaduais. Com efeito, o Governador do Estado editou o decreto com a numeração especial de número 113 de 12 de março de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública do Estado em razão do Covid-19 e dispõe sobre as medidas para o seu enfrentamento previstas na Lei Federal 13979 de 6 de fevereiro de 2020, ou seja, em tempos de pandemia do Covid, do Coronavírus, causador do Covid-19, que impõe isolamento social como meio cientificamente reconhecido para tentar evitar a disseminação da doença, o Governador enviou a esta Casa as referidas proposições. O seu turno, a pandemia do Coronavírus também impôs ao Poder Legislativo a adoção de medidas para a contenção da disseminação da doença por ele causada. Com efeito, houve a publicação da deliberação da mesa 2733 de 13 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, o Covid-19, no âmbito da Assembleia Legislativa e que impediu o comparecimento do público externo às atividades do processo legislativo. Pois bem, firmada essas premissas, esclarecemos que a questão de ordem ora apresentada tem por objetivo suscitar dúvida quanto à interpretação sobre o texto constitucional e sobre o regimento interno da LMG nos exatos termos do artigo 65 do nosso regimento, do mesmo regimento. A dúvida que ora suscitamos diz respeito à constitucionalidade pela ausência de publicidade dos debates na reunião da Comissão da Administração Pública, realizada em 7 de julho de 2020, com início às 9 horas da manhã, conforme determina o artigo 37 da Constituição da República. Isso porque a participação efetiva e presencial dos órgãos representativos das classes afetadas pela proposta nos trabalhos de discussão e deliberação dessa proposição já se encontra impedida pela deliberação da mesa 2733 de 13 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus Covid-19 no âmbito da Assembleia Legislativa. Veda a participação do público nas atividades do processo legislativo da LMG durante a sua vigência. É o que dispõe o artigo 2º do referido ato normativo infralegal assim redigido. Artigo 2º. A realização de atividades do processo legislativo da Assembleia Legislativa durante o período de vigência dessa deliberação será restrita a reuniões ordinárias e extraordinárias de plenária e de comissões com presença somente de deputados e servidores. Com presença somente de deputados e servidores. O mesmo ato normativo suspendeu expressamente a realização de outras atividades que envolvam o público externo e que cujo objetivo seja subsidiar o processo legislativo sejam elas realizadas dentro ou fora das dependências da LMG. é o que dispõe o artigo 3º inciso 1 da deliberação da mesa 27.33.2020. Artigo 3º. Fica suspensa a realização de outras atividades que envolvam a participação de público externo tais como inciso 1º os eventos institucionais destinados a subsidiar o processo legislativo dentro e fora das dependências da Assembleia Legislativa incluindo seminários fóruns técnicos siglos de debates debates públicos reuniões de comissão com convidados e outros eventos coletivos congêneres a limitação imposta a participação popular de modo presencial no processo legislativo e em tempos de coronavírus não só subverte o processo legislativo previsto no regimento interno da LMG como atenta contra os princípios democráticos que é princípio estruturante do Estado constitucional brasileiro como também restringe o pleno exercício do mandato parlamentar que cada um dos deputados e deputadas receberam de parcela da população mineira o atentado ao princípio democrático com substancia se na limitação do direito de audiência dos interessados em participar das discussões sobre proposições apresentadas neste período especialmente complicado da história do Estado e do mundo fica vedada a participação presencial de pessoas órgãos representativos de classe peritos sobre os assuntos determinados e outros interessados que podem contribuir para o aperfeiçoamento de propósitos apresentadas e ilustrar os parlamentares envolvidos na sua votação como se não bastasse o impedimento da presença física nas dependências desta casa legislativa pelo público a reunião não foi totalmente veiculada pela TV Assembleia os debates que ocorreram após as 14 horas não foram transmitidos pela TV pela mencionada TV o que configura violação inequívoca de publicidade das informações ressaltamos que tal princípio deve ser observado sob pena de se praticar ato inválido por todo exposto o deputado que esta subscreve requer que seja questão de ordem conhecida e observado o rito procedimental estabelecido o regimento interno da RMG para que seja suspenso imediatamente o trabalho dessa comissão especial os atos praticados em relação ao projeto de lei complementar número 46 de 2020 esta é a questão de ordem senhor presidente que apresenta a vossa excelência senhor deputado eu recebo a questão de ordem de vossa excelência pertinente mas vossa excelência já foi atendida a TV já voltou ao ar a TV assembleia já está no ar novamente para encaminhar conceda a palavra ao deputado Leonidio Bolsas direto de Uberlândia senhor presidente eu estou ouvindo aí atentamente todas as discussões participando e eu quero insistir em deixar claro que nós estamos procurando uma solução que seja melhor para o servidor e que seja no mínimo boa para que o estado tenha condições de pagar em dia aos servidores oferecer aos cidadãos mineiros o mínimo de serviços e de investimentos necessários e acredito que nós temos que fazer uma reforma que foi feita nos outros estados que seja equilibrada do justa eu queria senhor presidente já que vossa excelência já apresentou o parecer nós tivemos reuniões ontem eu estava aí na assembleia me reuni com deputados do PMDB me reuni com do MDB hoje com com deputados do nosso bloco tivemos conversando e a vontade da grande maioria é apresentar sugestões que não sejam é a votação do projeto do governo tal qual ele chegou na assembleia nós estamos e pedimos aí a assessoria do bloco tem até conversei com deputados de outros blocos também que estão pensando a mesma coisa e a intenção é da maioria dos deputados é apresentar realmente uma sugestão para de mudança o substitutivo a tudo isso que foi apresentado aí pelo governo e para isso nós temos também que ouvir o governo eu conversei também ontem aí com o deputado Raul Belen que é o líder do governo que inclusive ligou na secretaria da fazenda secretaria de governo e que está estão abertos a conversas com a assembleia nós estamos aí sabendo que o presidente da casa é nosso querido presidente deputado Agostinho a assessoria é da casa para fazer toda a análise desse projeto tamanha importância evidentemente da reforma da previdência portanto senhor presidente eu queria dizer que emendas emendas simplesmente emendas nesse primeiro turno eu não vou apresentar porque eu não teria condições de apresentar emendas que fossem da minha simples vontade sem desmerecer aqueles que apresentaram aí porque provavelmente já fizeram seus estudos como é o caso da dos deputados aí da comissão que apresentaram mas eu não quero apresentar ainda emendas porque o nosso as nossas emendas a serem apresentadas estão sendo ainda estudadas ontem mesmo eu recebi um estudo da minha assessoria sobre o impacto em cada um dessas faixas aí qual que é a arrecadação que o governo está pretendendo e nós temos que chegar se o governo está querendo o X nós podemos chegar a um valor Y de maneira que nós possamos realmente ter uma reforma mais justa que o nosso servidor tenha condições realmente de principalmente os servidores que estão em níveis salariais menores que tenham condições de enfrentar essa reforma da Previdência eu nesta comissão eu votarei com o parecer de vossa excelência mas sabendo vossa excelência que esse parecer é apenas para dar andamento ao projeto nesta comissão nós teremos amanhã se não me engano já tenho uma reunião amanhã da comissão de trabalho presidida pelo nobre deputado Celinho do Sindrocel onde serão ouvidos aí várias pessoas também estarão discutindo o mérito e eu acho que nós todos eu poderia até que gostaria de fazer algumas perguntas para o deputado Sargento Rodrigues para a deputada Beatriz Sequeira de qual que é o impacto que em termos de valores que isso está essas emendas que eles estão fazendo para que a gente pudesse inclusive comparar fazer um comparativo com tudo isso que está sendo proposto mas eu aqui eu quero inclusive senhor presidente dizer que mesmo que hoje nós estejamos votando de acordo com o parecer apresentado por vossa excelência nós estamos estudando junto com outros deputados do nosso bloco aqui no MDB para apresentar junto talvez uma proposta não do MDB uma proposta de ABC uma proposta eu defendo e defenderei no plenário inclusive que haja uma proposta da Assembleia porque isso é a posição acredito conversei com o líder do nosso bloco deputado Sábio Sousa Cruz que também defende a proposta da Assembleia como um todo então porque se nós aqui eu estaria sendo injusto se apresentasse hoje aqui uma proposta por exemplo só para a polícia civil que merece um destaque ou se nós apresentassemos aqui só para os professores então nós queremos eu estou querendo e nós pretendemos fazer um análise do projeto como um todo e eu acho que essas discussões em que pese apesar de que já foi derrotado o requerimento de adiamento da discussão mas eu acredito que não precisa ser adiado para que as discussões aconteçam o que interessa se nós se a Assembleia ali na frente chegar à conclusão que nós temos que votar é só o quesito A, B, C e C finir por enquanto vai ser isso mas não vai ser a vontade do deputado Leonidio Bolsa mesmo que eu seja membro dessa comissão eu não vou defender que o projeto pare por aqui eu vou defender que ele ande que sejam ouvidas as outras comissões a comissão de trabalho que seja ouvida a comissão de educação que seja ouvida a comissão de fiscalização financeira e orçamentária ou seja e que possa ouvir o todo dos deputados porque nós sabemos que uma casa democrática é uma assembleia legislativa tem prevalecer o espírito de que mesmo que as pessoas tenham visões diferentes que pelo menos seja obedecido o desejo da maioria que é assim que é que está na lei assim que nós entendemos que funciona no regime democrático então eu estou votando aqui conversei novamente repito com o líder deputado Raul Belen que diz que o governo está aberto para discutir e a assembleia não adianta o governo ele está aberto porque sabe que a decisão será da assembleia então nós agora estamos no caminho quero até parabenizar aí os deputados que apresentaram emendas eu não vou apresentar vou votar com o parecer do relator mas não que seja contra alguma emenda é porque eu não estudei essas emendas e nós estamos fazendo um estudo para ser apresentado por vários deputados quem sabe a grande maioria da assembleia vai apresentar junto aí eu não sei o que será feito porque nós estamos sabendo que vários deputados estão estudando aí tem alguns que já se reuniram com a polícia civil outros estão reunindo com o setor de saúde outros conversam com professores outros conversam com os mais diversos setores então eu acredito senhor presidente vou votar com o seu parecer sem compromisso com a permanência desse parecer até o final porque acredito que nós haveremos sim de discutir essas faixas das alíquotas nós temos temos que aguardar aí os estudos pedidos no nosso bloco como também outros blocos devem estar fazendo também os estudos internos mas o que nós estamos fazendo no sentido de pelo menos atender a questão dessa portaria apesar que a deputada Beatriz Serqueira trouxe aí hoje corroborada aí por informações parece que de outros deputados de que há uma mudança aí nessa data e eu acho então que tudo não será perdido de toda maneira as coisas estão ficando inclusive melhores só de nós estarmos discutindo nós temos inclusive levar aos nossos servidores eu quero aqui pedir a cada um dos deputados que estejam nos ouvindo que esses inúmeros centenas milhares de whatsapps estão sendo recebidos possam ter uma resposta para esses whatsapps para informar as pessoas que cada um dos deputados pudesse gravar um vídeo dizendo que essa proposta do governo não é a proposta final a assembleia vai fazer eu tenho certeza eu conheço essa casa há quantos anos que eu conheço essa casa e sei que ela busca o entendimento ela busca o melhor para o servidor também e que vai chegar no consenso mais na frente o que nós estamos é iniciando uma discussão por isso eu vou acompanhar o relatório de vossa excelência sem o compromisso de defendê-lo no final já que nós estaremos defendendo uma proposta seja da maioria dos deputados dessa casa que atenda a educação que atenda a polícia civil que atenda a saúde e que minimize aquilo que todos haverão de contribuir um pouco a sociedade também ela não a sociedade não é boba as pessoas alguns pensam que as pessoas não sabem todos estão sabendo que há uma necessidade de reforma previdenciária tanto é que houve apoio da reforma que foi feita na Previdência Internacional então as pessoas sabem eu tenho recebido vários whatsapps aqui mensagem também pessoas que me ligam no telefone e falam não deputado o que nós queremos é que ela seja justa que ela seja equilibrada mas nós sabemos que o momento é difícil e nós sabemos que há de ter essa reforma mas que ela seja feita de uma maneira que não comprometa muitos servidores é isso então nós temos que definir qual que é o valor que a Assembleia entende justo que pode ser que o governo pode dispor através que ele pode conseguir nessa reforma mas não é o valor que o governo quer discussão muito obrigado senhor presidente deputado Leonidio pela ordem presidente nossa excelência foi muito feliz nas suas colocações muito feliz falou com muita propriedade muita gente não entende o que é o processo legislativo eu vejo aqui mensagens de pessoas até nos atacando e elas não entendem nós recebemos do governo do estado uma pedra bruta ela já começou a ser lapidada na CCJ quando foi desmembrada grande parte dela foi desmembrada e vai tramitar em projetos separados as pessoas não entendem que a gente está em processo de construção através do nosso presidente agostinho dos nossos líderes estão construindo junto com o governo para que possamos aprimorar o projeto e eu tenho certeza que isso vai acontecer até o projeto voltar aqui para essa comissão no segundo turno é quando faremos as as modificações necessárias para o aprimoramento do projeto ninguém quer acabar com 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 carreira de ninguém ninguém quer tomar salário de ninguém só que as pessoas têm que ter consciência que temos que fazer as reformas o estado não aguenta chegou num ponto que o estado não aguenta o estado que está pagando salário no final do mês o que será desse estado daqui a 3, 4, 5, 10 anos muita gente que hoje reclama que está recebendo salário com 30 dias de atraso se não fizer reformas estruturais agora daqui a alguns anos não vai receber o salário muito menos a aposentadoria então está na hora da gente ter responsabilidade e fazer as reformas necessárias e pode ter certeza que esse texto nós estamos aprovando aqui hoje ele não é o texto final ele vai passar por várias alterações podem aguardar pela ordem deputada Beatriz Serqueira pela ordem presidente eu não compreendi muito bem eu não sou autora de nenhuma emenda aqui na comissão de administração pública portanto eu não tenho que apresentar mesmo que eu fosse autora eu passei os últimos dois dias apresentando questões de ordem e requerimento para ter acesso a informações informações de impacto informações de estudos então e eu perdi todas as questões de ordem que eu pedia informações então eu eu fiquei estranhei bastante ter sido solicitada apresentar estudos impactos tem dois dias que eu estou pedindo estudos impactos e e essas questões não foram encaminhadas a exceção dos requerimentos aprovados ontem eu estou desde a comissão de constituição e justiça dizendo isso eu apresentei questão de ordem na comissão de constituição e justiça eu fui derrotada eu apresentei seis questões de ordens a administrar a comissão de administração pública eu fui derrotada nas seis quer dizer nenhuma das seis acatadas pedi diligência de informações eu fui derrotada aí agora alguém está me pedindo estudos inclusive relacionados a emendas que eu não apresentei eu não apresentei emenda ao projeto de lei complementar 46 até porque nós estamos discutindo a sua retirada de pauta o que eu estou solicitando é a retirada de pauta então por isso a questão de ordem para deixar as coisas devidamente esclarecidas não tem nenhuma emenda minha apresentada aqui na comissão de constituição e justiça e de fato eu batalhei muito para ter acesso às informações mas todas as solicitações e questões de ordem que eu venho apresentando a casa foram derrotadas ou não foram recebidas então eu se tem mais alguém pedindo querendo esclarecimentos além de mim poderia ajudar votando favoravelmente aos pedidos que eu tenho feito aqui na comissão de administração pública porque de manhã eu perdi um requerimento de diligência para informações a respeito do projeto de dados do projeto de lei complementar 46 eram esses esclarecimentos por isso eu pedi pela ordem presidente pela ordem deputado sargento Rodrigues presidente eu ouvi aqui o lúcio colega deputado Leonidio é o nosso baluarte lá do de Uberlândia perguntando aqui se algum deputado tinha impacto pois se o próprio governo não falou do impacto o próprio governo não mandou os estudos o próprio deputado Leonidio Bolsa ajudou a derrotar um requerimento que pedia informações votou não pelo requerimento na par da manhã ué que tipo de esclarecimento que o deputado quer então deputado Leonidio Bolsa eu firmei antes que vossa excelência ia votar o parecer e vossa excelência já falou que vai votar o parecer eu estou aqui eu vou pedir vossa excelência para votar pelo menos a emenda número 11 emenda número 11 ela foi inclusive corrigida não é mais a 9 emenda número 11 diz o seguinte é a única emenda que eu apresentei aqui que a minha preocupação maior presidente maior são com as classes de servidores de trabalhadores de serviço público que ganham o menor salário minha preocupação não é com o miserê que ganha 35 mil de subsídio mais 35 mil de penduricários não nessa minha preocupação não esse aí aguenta ser tributado né no IR e aguenta ser tributado é olha pagar uma contribuição previdenciária bem mais alta essa classe abastada essa elite do serviço público merece porque nos auxílios deputado Raul Belen não há tributação de nada nem de imposto de renda e nem de contribuição previdenciária os auxílios os gordos auxílios recebidos do outro lado do outro lado do judiciário do mistério público não tem e do tribunal de contas lá não tem então vou fazer a leitura que quem sabe o deputado Leonidio Bolsas ajuda a aprovar a seguinte emenda proposta de emenda número 11 ao projeto de lei complementar 46 2020 a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos aposentados e pensionistas que se refere ao artigo 3 será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com o seguinte parâmetro acima de 2 mil reais 7,5% porque é só o inciso 1 que eu estou alterando presidente os outros incisos já estão no texto quem sabe então não há de se falar em impacto porque o impacto o governo aqui mandou as informações nós queremos e por que que nós estamos aqui fazendo obstrução nós estamos fazendo obstrução exatamente porque não há tempo não houve estudo não tem como um próprio sindicato pedir para fazer um cálculo atuarial em que nós possamos vir aqui e contrapor o governo com exatidão nós não temos o tempo de fazer isso isso não é o mérito agora sobre o aspecto formal eu até fico preocupado com o silêncio de muitas pessoas eu vou falar um negócio com o Vassa Lência aqui presidente meu presidente eu vou falar um negócio com o Vassa Lência que talvez Vassa Lência pode estranhar mas Vassa Lência é um deputado muito experiente foi deputado por cinco mandatos no congresso me parece que foi cinco deputados cinco mandatos de deputado federal nós estamos vendo aqui a presença do líder de governo nosso colega deputado Raul Belém mas eu estou percebendo que essa casa aqui tem muito mais líderes do governo que eu imaginava tem muito mais gente fazendo papel de líder aqui muito mas muito mais tem gente que está devendo tem muita gente aqui devendo os chamados líderes ocultos só no bastidor então os servidores não se assustem se alguns aqui estão calados quietos se alguns não manifestam não vem aqui não vem aqui porque o deputado não é impedido de entrar aqui não viu aqui é impedido de entrar são público externo os deputados todos têm acesso a qualquer dependência aqui por exemplo nesse plenarinho tem aqui vários lugares obedecendo o distanciamento então tem nesta casa nós temos um líder de governo que está aqui o líder do bloco é o Gustavo Valadares que estão oficialmente fazendo esse papel mas tem outros líderes que eu chamo de líderes ocultos que estão nos bastidores participando das tratativas e só não aparece e não vem aqui não vem aqui colocar a cara e falar olha eu não aceito a tramitação do jeito que está porque o problema nosso aqui presidente não é discutir já concluo não é discutir e debater a reforma eu entendo que ela tem que ser discutida e ela deve ser realizada eu também entendo mas não no período de pandemia que impede a participação popular e está suprimindo e está reduzindo as prerrogativas dos parlamentares desta casa pela ordem presidente em votação vossa excelência quer falar pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem deputado Raul Belen eu queria só fazer uma colocação em relação ao que colocou o deputado Leonidio quando falou sobre a possibilidade de se ter os impactos das emendas que estão se realizando e aí fazer uma uma justificativa deputada Beatriz a senhora pediu para que seja baixada em diligência e nós estamos assim muito preocupados com a questão do prazo eu sei que vossa excelência impetrou uma ação para poder buscar uma dilação desse prazo até agora não houve nenhuma resposta em relação a isso nós estamos extremamente preocupados com com a questão do prazo mas é importante nós dizermos que eu acho que ninguém duvida da necessidade de se fazer uma reforma da Previdência para um governo um Estado que não tem conseguido pagar a sua folha de pagamento repito aqui pagar dia 5 é lei mas a lei não garante o dinheiro em caixa para poder resolver esse tipo de problema eu quero dizer que apesar de não ter sido aprovado o requerimento solicitando que seja baixada em diligência o governo está aberto deputada Beatriz e deputado Sargento Rodrigues não é uma proposta engessada como colocou muito bem aqui o presidente João Magalhães foi enviado uma proposta bruta para ser discutida pelos deputados Leonid colocou muito bem existe muitas discussões sendo feitas na Assembleia discussões em relação à Polícia Civil discussões em relação aos profissionais da saúde discussões com alguns professores que tem trazido algumas questões e preocupações tem pessoas que tem me perguntado se o IPSEM vai acabar então assim isso não é verdade e nós queremos construir uma proposta mas para isso é importante que a reforma caminhe devolver a reforma não vai resolver nada essa é uma responsabilidade nossa porque se não é melhor nós darmos uma lei delegada ao governador para ele fazer o que bem entender porque ele é o chefe do executivo é o responsável pelo orçamento e nós estamos com o projeto aqui dizendo olha socorro porque dentro de pouco tempo não terá dinheiro para pagar o servidor público para pagar o aposentado e estamos numa situação cada vez de serviço público de uma qualidade inferior por quê? porque nós não podemos substituir os aposentados não tem condição de fazer concurso público e uma outra questão volta a dizer o governo não quer resolver o problema de minas em cima do servidor público o governo quer equilibrar apenas a questão da previdência ah nós temos isenções fiscais sendo dada temos mas não é desse governo não é de vários governos lá no Itamar Franca ele zerou o ICMS da carne tem um frigorífico com dois mil funcionários araguaristas Sargento Rodrigues que se tirar esse ICMS se colocar ICMS lá eles vão para Goiás no outro dia é dois mil emprego fora um desconto de ICMS e se tirar esse desconto vai para Goiás que está ali na fronteira agora vamos discutir também a questão das isenções nós vamos até porque o governo federal está obrigando a isso agora e a lei Candir que é federal é uma lei federal está aí a mineração quanto nós estamos perdendo com isso esse tempo todo agora dizer que nós não temos que discutir a questão da previdência isso infelizmente nós não podemos ser irresponsáveis de dizer que nós não temos que discutir uma questão tão relevante porque o servidor já não está recebendo em dia e a questão é certa se não haver reforma que como aconteceu no Brasil todo e na maioria dos estados e Minas está ficando por último para discutir um tema tão importante nós infelizmente chegaremos ao ponto de não pagar aqueles que contribuíram tanto pelo estado de Minas Gerais muito obrigado pela ordem presidente senhora deputada todos terão prazo mas vamos avançar um pouco porque se a gente ficar atravessando questão de ordem que a ordem a reunião não anda em votação requerimento retirado de pauta de autoria da deputada Beatriz Serqueira como vota deputada Beatriz Serqueira voto sim ao requerimento presidente como vota deputado Raul Belém vota sim Raul voto não senhor presidente como vota deputado Leonidio Bolsas voto não senhor presidente como vota deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto não presidente deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente presidente vota não o requerimento foi rejeitado a presidência registra agradece a presença da deputada Andrade Jesus deputado coronel Sandro deputado Eli Grilo deputado Guilherme da Cunha deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Aladares deputado Marília Campos deputado Mauro Tramonte deputado professor Ineu deputado repórter Rafael Martins e deputado Tiago Cota e também presencial presença do professor Cleiton conceda a palavra para discutir a matéria ao deputado delegado Eli Grilo vossa excelência tem dez minutos deputado Eli Grilo conceda a palavra deputado Leonidio Bolsas 164 artigo 64 senhor presidente eu queria apenas responder aí ao deputado Sargento Rodrigues quando me disse que eu deveria apoiar essa emenda que ele apresenta eu eu acho até uma boa emenda só que eu não tenho deputado Sargento Rodrigues essa convicção sua ainda de estar com os estudos todos prontos como vossa excelência já tem eu não quero ser injusto com os demais deputados da Assembleia que nós podemos apresentar um projeto que seja da grande maioria de deputados fruto de um estudo que contemple a grande maioria dos servidores de Minas Gerais mas eu não vou eu sei que vossa excelência está num trabalho de obstrução mas eu não quero aqui fazer um compromisso de votar uma emenda mesmo que ela seja boa que ela não seja fruto de uma reforma dessa importância eu acho que nós temos que ter uma construção conjunta eu quero aqui repetir as palavras inclusive do presidente deputado João Magalhães dessa comissão de administração pública no sentido de que nós haveríamos de melhorar esse projeto eu não tenho dúvida nenhuma disso eu acho até que nós não deveríamos trazer intranquilidade aos servidores eles têm que estar sim preocupados eles têm que acompanhar eles têm que estar enviando mensagem têm que procurar os seus representantes como eu aqui atendo os servidores no telefone converso e eu acho que nós temos que estar todos sim ouvindo mas eu não vou ser eu apresentar a emenda salvadora porque esta é uma reforma que abrange todos os servidores e que eu acho então que a solução tem que ser construída a muitas mãos tem que ser construída com a participação de todos da casa tanto situação oposição dando a sua contribuição como vocês estão dando até o processo de obstrução é uma contribuição porque nesse processo as pessoas vão discutindo mais também eu fui presidente em quatro anos da comissão de construção e justiça e vossa excelência obstruiu quantas vezes lá os projetos nunca houve por parte da minha função como presidente daquela comissão nenhum intuito de cortar o seu direito de fazer obstrução tivemos sessões lá que duraram como hoje começaram às nove horas e foram pela tarde afora também então acho que nós temos que discutir eu acho que a sua emenda é uma contribuição eu fiz uma opção de não fazer emendas nesse momento porque eu acho que nós temos que avançar com os estudos e tudo mas não devemos impedir a tramitação no meu ver mas entendo as colocações de vossa excelência mas eu vou votar como parecer peço que cada um vote da maneira que lhe convier como o deputado Eli Grilo que está desde amanhã aqui também querendo falar até já me ligou também ontem já tinham falado sobre a atenção acerdada também para a polícia civil e nós estamos ouvindo também o pessoal da polícia civil então nós estamos conversando e o nosso presidente foi muito feliz não existe a chegada de um projeto na casa e ele é aprovado como está é um processo de lapidação e que nós vamos encontrar chegar no momento aí da melhor solução é feita com a participação de todos mas eu acho que até emenda de vossa excelência é um ponto a ser discutido ou seja as pessoas vão discutir vão estar colocando ideias quando eu perguntei o impacto é saber assim nessa emenda o que que seria e as outras classes quanto que seria as alíquotas porque vossa excelência fez até dois mil estaria sem essa alíquota que veio proposta pelo governo e eu queria saber qual que é até qual alíquota iria quais classes é do mesmo jeito que estava no projeto 16 mil acima seria 19% de 20 mil e um em diante 20 mil reais e assim por diante ou seja quais eu também concordo com vossa excelência em relação a vários grupos de servidores onde não incidem sobre os seus ganhos essa essas alíquotas então tudo é uma discussão a ser feita vossa excelência me conhece bem que acompanhamos vivemos 4 anos juntos na comissão a gente trabalha para achar a melhor solução obrigado deputado para discutir a matéria deputado Eli Grilo por 10 minutos seu presidente João Magalhães prazer prazer falar com você eu estou desde as 9 prazer é meu prazer é nosso desde as 9 da manhã aqui assistindo a essa reunião gostaria de agradecer muito a participação de todos que estão por aí de todos que estão em casa Beatriz fez todas as artimanhas necessárias tentou o deputado sargento rodrigues fez toda a parte deles infelizmente nem todos nós podemos estar aí mas eu eu conversei muito com deputados com os colegas desses últimos dias presidente e eu gostaria e eu até perguntei eu não tenho nenhum colega presidente que tem mais de 70 anos que trabalhou comigo sabe por quê? porque todos já morreram todos eu tenho dois colegas que conseguiram passar de 70 anos mas os demais não conseguiram eu perdi muitos colegas com 50 e poucos anos com 60 então na faixa com 60 em números deu uma olhada em Uberlândia Araguari deu uma olhada em Belo Horizonte quem são os policiais civis que conseguiram passar de 70 anos então a gente fica muito preocupado nós não temos o nosso poder de impacto no orçamento é muito pequeno deu uma analisada em tudo isso eu pedi presidente vamos discutir a alíquota tudo bem estamos de acordo e vamos deixar a questão de prazo de tempo de aposentadoria de contagem de prazo de pedágio para depois e é isso que eu tenho que eu tenho pedido porque a polícia civil está pagando um preço muito alto quantas e quantas vezes eu só não morri com 61 presidente porque eu tinha um seguro em São Paulo no hospital e fui para lá porque se eu tivesse ficado aqui para ir para um hospital público aqui naturalmente ou Belo Horizonte ou em qualquer lugar as minhas condições de salvamento seriam diferentes então eu nem estaria aqui discutindo isso se não fosse essas dificuldades que o policial tem de transpor esse tempo policial que fica na ativa eu nunca vi um batedor de grade como disse o sargento Griggs hoje policial que bateu grade ele não vive tanto tempo a parte psicológica dele ele fica arrasado ele o tempo arrebenta com ele então você colocar uma pessoa dessa uma professora hoje antigamente a professora podia até aposentar um pouco mais tarde mas hoje não a professora enfrenta alunos que enfrentam ela as professoras hoje estão na sala de aula com estresse lá no telhado com adrenalina o tempo todo com medo o policial penal da mesma forma ele sai ele morre na rua o policial civil não completa essa classe que eu estou falando pergunta aí procura um batedor de grade que bateu grade que tem 70 anos de idade tudo morreram antes então vão trabalhar até morrer isso que eu estou pedindo tudo bem alíquota vamos discutir essa alíquota mas vamos deixar essas outras questões para daqui uns dias quando nós pudermos estarmos aí na assembleia estarmos próximo dessa situação nós estamos vendo pessoas morrer o pessoal da saúde está enfrentando você vai no posto de saúde eles estão enfrentando todos os dias a dificuldade e o risco de se contaminar quantos médicos e quantos enfermeiros nós já perdemos em todo o país nós temos que analisar isso momento era de estarmos discutindo a saúde de Minas Gerais e não essa derrubada essa essa decisão que eu acho que não era o momento não tenho nada contra os deputados que estão aí em defesa do governo estão no papel deles mas eu gostaria que fizesse uma análise daquelas pessoas que estão aí correndo risco e que não estão tendo nenhuma vantagem nenhuma oportunidade de estar aí na assembleia se defendendo ou mostrando a cara pelo menos então senhor presidente eu gostaria eu estou fazendo uma pesquisa para ver quantos policiais pelo menos eu quero falar em nome da minha polícia civil que aqui eu tenho que representá-la né eu quero fazer um levantamento de quantos conseguiram completar 65 e quantos passaram de 70 para todos os meus colegas deputados verem eu perdi colega com 40 anos no meu colo eu era para ter ido há muitos e muitos anos Deus me deu mais oportunidade e a oportunidade que ele me deu eu quero defender de unhas e dedos esta minha geração de policiais civis e aquela que nos representou eu costumo dizer que quando chegar um policial aposentado na sua delegacia estendo um tapete vermelho para ele porque ele carregou essa instituição até aqui então nós precisamos olhar essas pessoas também porque agora no fim da vida nós vamos castigá-los então eu gostaria muito senhor presidente que o senhor vossa excelência fizesse uma análise e tudo bem vamos discutir a questão da líquida e jogar a questão do tempo de outras coisas um pouco mais para frente para dar oportunidade de defesa àqueles que estão sendo representados por nós porque nós estamos em poucos a Assembleia não pode receber muitos então é isso que eu gostaria senhor presidente e mais uma vez eu agradeço senhores deputados que estão aí batalhando em defesa da nossa instituição de servidor público servidor público não é bandido não gente servidor público que ganha dois mil por mês aí nós vamos emplacar mais uma alíquota pesada nossa não tem encaminhamento vamos fazer isso quem ganha mais paga mais eu não sou contra isso não agora quem ganha menos não dá conta nem de pagar só de medicamento ele já está numa idade que ele tem que pagar muito medicamento senhor presidente eu devolvo obrigado deputado para discutir a matéria concedo a palavra a deputada Andréa de Jesus boa tarde presidente boa tarde as deputadas e deputados que estão nessa comissão também tem acompanhado desde cedo os debates quero trazer que meu posicionamento em relação o parecer que está sendo discutido nessa comissão já traz reforçando o que eu já venho dizendo desde o início dessa tramitação que considero um atropelamento esses debates estarem acontecendo num momento em que os servidores públicos não podem estar presentes nessa casa e eu venho reforçar isso porque embora mesmo me posicionando publicamente tenho recebido diversas ligações de servidores servidoras inclusive que eu quero trazer aqui na minha fala a presença dessas mulheres que estão agora ainda trabalhando mantendo o estado funcionando e não podem estar aqui no debate e sabe por que colegas que são a maioria das trabalhadoras que estão agora à frente do enfrentamento do covid estão lá mantendo a vida mantendo o ar das pessoas mantendo as pessoas respirando estão agora técnicas de enfermagem trabalhadores da saúde trabalhadoras e sua grande maioria chefe de família que abriram mão de estar com as suas famílias agora para manter esse estado funcionando que é extremamente necessário mas o que me chama atenção e me surpreende é que com o parlamentar eu nunca podia imaginar que a gente ia começar a fazer um debate do zero dizendo coisas óbvias como que já está sacramentado nas políticas públicas mundialmente nós estamos falando de um consenso mundial de que as mulheres têm jornadas de trabalho tripla dupla e o trabalho remunerado e os trabalhos não remunerados se confundem temos pesquisas que demonstram de forma clara nítida várias teses vários resultados da ciência dizendo a ciência política tem se debruçado sobre isso as mulheres trabalham cinco horas a mais do que os homens isso é importante nessa casa porque tem muitas mulheres em torno de vocês em torno de nós parlamentares qual é o parlamentar que se debruçou que se dedicou a perguntar para cada uma dessas servidoras que estão hoje aí servindo o parlamento abrindo mão da família abrindo mão da própria saúde colocando-se à disposição nessa casa qual é a opinião dessas servidoras em relação ao aumento do tempo de trabalho de contribuição nesse momento e principalmente nesse momento da pandemia nobres colegas reforçar isso nós discutindo reforma da previdência mudanças no regimento do estatuto dos servidores mudando até a gestão do fundo das pensionistas sem poder ter participação presencial é um erro histórico que essa casa está cometendo por isso é inadmissível que essa matéria tramite na casa nesse formato nós estamos denunciando isso ao tempo todo temos buscado inclusive fazer com que o judiciário atue nesse momento porque a gente está aqui clamando internamente que não é só um problema de método o método e o conteúdo aqui se confundem essa aceleração acelerar o processo dessa forma com uma restrição da participação é sim uma decisão política eu queria nesse momento ter a sociedade civil presente para perguntar quem é a favor que a professora que alfabetiza seus filhos não tenha direito a aposentadoria e que na velhice ela tem que complementar a aposentadoria vendendo bala no sinal embalando compra no supermercado a técnica de enfermagem que hoje está cuidando da vida das pessoas quem é contra a aposentadoria dessas mulheres esses ataques aos servidores públicos precisam ganhar espaço ampliado de massa debatendo com a minha assessoria hoje encontramos no portal da transparência a imensa maioria de servidoras que ganham até dois salários mínimos junto com as que ganham até quatro somos cerca de 70% do funcionalismo público estamos falando de profissionais de enfermagem professoras profissionais da limpeza mulheres negras que fizeram esse estado funcionar nós e os trabalhadores estamos tendo confiscado parte do nosso salário e esse salário dessas servidoras colegas eu sou testemunha disso servidora pública aqui em Ribeirão das Neves há anos eu sei que o salário de servidoras mulheres é a rimo de família e ela não e ela não cuida só da família dela não independente da classe independente da categoria servidoras públicas hoje defensoras públicas negras eu cansei de ver elas levando o processo para casa para trabalhar em casa para complementar as horas de trabalho nos fóruns nas varas essas mulheres também sustentam as famílias estendidas o salário por mais que tenha diferença as categorias tem salário diferente mas quando você pega o recorte de raça de gênero o papel das mulheres socialmente é o papel de cuidar da sociedade não cuidar só de si não é pegar salário a remuneração para investir em ações acumular capital não elas estão sustentando a sociedade que nós temos hoje queria trazer que eu fico lembrando de uma passagem bíblica da oração de Davi contra os inimigos Davi diz o seguinte no salmo 109 que estranho que saqueie o fruto do seu trabalho que não haja quem tenha compaixão dos órfãos e das viúvas ou seja tem parlamentar nessa casa que vê a professora o técnico de enfermagem o policial penal as servidoras da assembleia legislativa que escreve que escreve os pareceres que nos ajuda a traduzir a vontade do povo em processos legislativos que vê elas como inimigo que deseja para elas o que Davi desejou para os seus piores inimigos alguém que chama pensionista aposentado de recipiente é porque já tomou outra condição humana esse dilema ético me separa do partido novo eu não concebo pessoas como recipientes ou como coisificar é o primeiro passo para a gente justificar a escravidão basta revisitar a história eu concebo pessoas como sujeito de direitos deputados e deputadas eu acredito que a economia pode ser colocada eu não acredito que a economia pode ser colocada acima da vida a dignidade das pessoas a dignidade presente na constituição precisa de um debate honesto reconhecendo que cada servidor público é pessoa humana sim porque a professora que alfabetizou meu filho seus filhos esse trabalho gigante que caiu agora nas costas das famílias que agora durante a pandemia é eu eu perguntaria mais uma vez é justo que a mulher que precisa vender bala no semáforo que elas precisem é justo que essa mulher tenha que na velhice buscar alternativas para cuidar de si e cuidar dos seus esse impacto e aí eu já finalizo me colocando aqui contrário a esse parecer sei que não posso votar nessa comissão faço coro as palavras da deputada Marília Campos da deputada Beatriz Serqueira que já fizeram intervenção nessa comissão de que o nosso papel o nosso compromisso é garantir que de fato o debate qualificado não passe numa lógica da boiada da porteira aberta não é só seguir para normas regimentais que garante a legalidade dos processos é preciso ter participação social é preciso ter participação das pessoas há um impacto econômico negativo enorme no coro nas costas na vida das mulheres de não ter um mínimo de direito econômico na sua velhice nas comunidades que ficarão precarizadas o salário de servidor é o que mantém o comércio aqui em Ribeirão das Neves não é assim a intervenção do Estado é direta eu abordei na minha última oportunidade de falar aqui nessa casa sobre a reforma que ela é racista porque toda alteração na Constituição ataca diretamente aqueles que precisam das políticas públicas e digo hoje que esse conteúdo não é mais só racista ele é machista misógino quando ele pretende colocar as mulheres para trabalhar ainda mais chega de avançar sobre os nossos corpos parem de nos matar finaliz obrigada obrigado deputada aproveitamos para registrar a presença remota da deputada Celis Laviola do deputado Betão e da deputada Ana Paula Siqueira para discutir a matéria concedo a palavra ao nobre deputado Betão direto da nossa querida juiz de fora obrigado presidente presidente eu não quero me alongar quanto também de uma outra reunião nós agora temos essa qualidade essa competência acaba participando de duas reuniões ao mesmo tempo mas eu não poderia deixar aqui minha palavra sobre a tramitação desse projeto não quero também ser repetitivo já sei que teve outras outros deputados aqui que conversaram mas é para a gente poder fixar nessa situação que nós estamos vivendo ou seja um projeto que é enviado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em meio a uma pandemia com uma Assembleia fechada em que os deputados tem que fazer suas reuniões de forma remota e sem a participação do público é no mínimo esdruxo essa situação que nós estamos vivendo e talvez uma das principais discussões que nós vamos fazer na Assembleia Legislativa e eu fico pasmo em que alguns deputados principalmente os da base não escutam o que nós estamos falando com relação a essa situação exclusiva do Estado de Minas Gerais tem que fazer essa discussão em meio a pandemia muitos deputados já comprovaram e discursaram que a única coisa que tem que ser discutida por enquanto até 31 de julho é a questão da alíquota não é necessário entrar no debate das questões da reforma da Previdência idade tempo de contribuição e muito menos entrar na discussão do plano de carreira dos servidores como veio essa reforma aliás ela já veio de forma errada foi fatiada na Comissão de Constituição e Justiça mas nós precisamos fazer mais os que são atingidos por essa reforma que está sendo proposta pelo governo Zema são os trabalhadores servidores do Estado de Minas Gerais e principalmente aqueles que ganham menos na esfera de recursos que nós temos então no meu entendimento defender essa reforma da Previdência do governador Zema como alguns colegas deputados estão fazendo aqui das comissões em plenário são deputados que no meu entendimento não precisam de suas aposentadorias eles têm aplicações financeiras devem ter imóveis tem prolabore das suas empresas coisa que não existe para os servidores a grande maioria dos servidores do Estado de Minas Gerais o principal patrimônio que vai ficar com esses servidores é exatamente a sua aposentadoria e muitos que conseguiram se esforçar durante anos e anos lutando inclusive para garantir seus triêndios quinquênios trintenários para poder se aposentar com um salário um pouco melhor estão sofrendo essa pressão ameaçados de perder todos esses componentes que fizeram parte da luta desses trabalhadores é importante lembrar também a todos e todas os deputados que o servidor público de qualquer Estado e da Federação ele não tem um fundo de garantia quando ele se aposenta para poder ser retirado ou ainda a multa de 40% para ser acoplado nesse fundo de garantia a única coisa repito que ele vai ter é o seu salário por isso não cabe também estabelecer um teto máximo de salário porque ele não tem esse fundo fiz um exemplo outro dia um servidor da iniciativa privada se conseguisse manter 35 40 anos ganhando por exemplo o teto 6 mil reais por mês ele se aposenta e de fundo de garantia ele vai tirar próximo de 350 mil 400 mil reais é um fundo que ele pode contar com ele para continuar no seu período de aposentado o servidor público não tem isso então não cabe aqui seu presidente a gente ficar tentando empurrar essa discussão da forma como ela foi apresentada porque as discussões estão muito ruins veja bem presidente na proposta do Zemo ele quer taxar o aposentado aposentado que ganha até 2 mil reais será taxado em 270 reais hoje ele não paga a previdência e passará a pagar a previdência se essa proposta for aprovada é o dinheiro do remédio deles a pessoa que se aposenta normalmente gastar parte do seu salário com medicações para poder prolongar a sua vida não dá para fazer a discussão da forma como está sendo feita é um apelo que eu faço aos deputados existem várias ações que foram impetradas contra a mesa diretora ações mandato de segurança popular que ainda pode restabelecer essa situação na data do 31 de junho e repito julho que é só para a discussão das alíquotas e mais nada existem discussões que apontam que você pode até ultrapassar essa data ficaria um mês ou dois meses sem receber os repasses voluntários existem outros que municípios são vários municípios que estão com esse problema dessa data do 31 de julho que entraram na justiça o município de São Bernardo do Campo conseguiu prorrogar esse prazo e existem vários pedidos junto à Secretaria da Previdência Nacional para que se prorrogue esse prazo mas o mais importante é ouvir os sindicatos os representantes da classe trabalhadora que vai ser atingida por essa reforma da Previdência não serão os deputados que serão atingidos pela reforma da Previdência são os servidores os servidores sequer foram ouvidos e um sindicato sabia inclusive qual era a proposta que o Zema ia mandar e ele manda pra cá sem comunicar inclusive os sindicatos são os deputados que tiveram que passar para os sindicatos a proposta que foi enviada por Zema então correr o risco de debater essa situação em meio a uma pandemia é um prejuízo tremendo que nós vamos trazer para os servidores do Estado de Minas Gerais e eu insisto há um clima por parte de algumas bancadas de conformismo tem que se votar o que o Zema mandou e não se discute não abre uma discussão a respeito dos principais pontos dessa reforma nós não podemos criar nem esse clima de conformismo e muito menos a política do medo que tentam passar para os aposentados dizendo que se não fizer essa reforma da forma como está sendo feita inclusive não terá dinheiro para pagar os aposentados atuais isso é uma política conhecida de muitos anos a política do medo a Previdência ela está vinculada ao tesouro do Estado só se o Estado quebrar efetivamente não tem dinheiro para nada então façam apelo aos deputados com relação a essas questões que estão ocorrendo fazer uma discussão desse porte no meio de uma pandemia sem a participação do público sem a participação do sindicato sem a participação dos fiscais da Previdência que poderiam contribuir muito com os deputados por exemplo para explicar a real situação do Estado de Minas Gerais com relação a essa questão da Previdência não se esquecendo deputados e deputadas que o Estado de Minas Gerais fala em economizar 2 a 3 bilhões por ano mas mantém as isenções fiscais para mineradoras e para outras grandes indústrias que chegam a 13 bilhões 13 bilhões de reais de isenções então a discrepância é muito grande eu agradeço presidente pela oportunidade estou indo para uma próxima reunião mas gostaria de deixar registrada aqui a minha fala obrigado presidente obrigado deputado pela contribuição concedo para discutir a matéria deputada Ana Paula Siqueira vossa excelência tem 10 minutos boa tarde presidente boa tarde membros da comissão boa tarde deputada Beatriz Siqueira todos que nos acompanham deputados deputadas povo mineiro servidores servidora do estado de Minas Gerais eu quero iniciar hoje aqui presidente a minha fala com pesar pelos 1.282 mortos pelo covid-19 aqui no estado de Minas Gerais números do último balanço é motivo de muita tristeza porque a gente tem acompanhado toda a luta de muitas famílias buscando inclusive os leitos de UTI que possam atendê-los adequadamente a gente ainda tem visto a nossa população sem dar conta de ser atendida pelo sistema público pelos respiradores que o estado não conseguiu ainda fazer chegar adequadamente nos municípios e é com muita tristeza que eu faço essa manifestação aqui pelas famílias e também pelos nossos servidores e servidoras do estado de Minas Gerais que diante de uma situação tão dramática como essa ainda assiste literalmente assiste pela televisão ou pelas redes sociais esse debate aqui na Assembleia Legislativa de Minas no momento de pandemia de isolamento social de distanciamento social com a necessidade do uso das máscaras a minha está aqui hoje eu estou em casa sozinha nesse momento aqui mas um momento completamente inadequado para uma discussão de uma pauta tão densa tão complexa como é esse Pérez e é um momento inclusive presidente que tem o impedimento da participação das pessoas do acesso às pessoas a essa casa que é historicamente a casa do povo onde o debate acontece onde as discussões acontecem onde nós sempre sempre favorecemos a participação popular que é inclusive um direito constitucional e que no meio desse processo de pandemia de uma discussão tão densa as pessoas não estão podendo participar sejam elas servidores públicos ou não o cidadão mineiro está sendo impedido de participar desse debate eu queria destacar presidente que eu fui a única deputada a votar contra esta reforma votar contra o PLC na comissão de constituição e justiça dos sete membros presentes na comissão eu fui a única que fiz essa votação na última sexta-feira se fosse sexta-feira 13 eu faria até jus a esse imaginário que nós temos da sexta-feira do terror mas foi uma inauguração de um novo tempo também do terror uma sexta-feira terrível onde eu assisti muitos dos deputados dessa casa escutar passivamente a aprovação a tramitação acolher a tramitação desse projeto tão complicado servidor não é culpado pelo déficit do Estado não é razoável que o servidor ou a servidora sejam eles punidos punidos no seu ganha-pão no seu recurso que é pago para a sua subsistência nós não estamos falando presidente de aqui apenas de servidores que ganham fortunas que ganham muitos milhares de reais nós estamos falando aqui de servidores que ganham salário mínimo que ganham dois salários mínimos porque o Estado talvez o Estado não tenha considerado na hora de apresentar a proposta de alíquotas o tão mal ele remunera os seus servidores porque existe um grande volume de servidores no Estado de Minas Gerais que recebem mal porque o Estado paga mal quando paga né eu queria dizer que o fatiamento apresentado na CCJ ele não foi razoável ele não contempla minimamente o objetivo final daquela proposta do governo federal emitida no dia 3 de dezembro de 2019 onde os Estados devem apresentar um estudo para alíquotas apenas alíquotas com prazo de 31 de julho e ainda assim eu queria reafirmar aqui que o Estado de Minas poderia tranquilamente ter feito uma solicitação ao governo federal para dilatação desse prazo porque lá em 3 de dezembro ainda não tínhamos situação de pandemia aqui no Brasil no mundo até e pós esse Estado de pandemia tomar aqui Minas Gerais tomar né os cenários nacionais nós poderíamos ter feito pedido de dilatação desse prazo seria justo coerente respeitoso para a população e o Estado de Minas permaneceu paralisado decidiu encaminhar essas propostas no momento em que muitos de nós inclusive da Casa Legislativa de Minas com poucas condições para o debate o Estado o Governo de Minas não quer o debate o Governo de Minas quer enfiar guela abaixo do servidor essa proposta que tira sim do servidor o seu recurso que já é pouco penaliza sim as mulheres penaliza sim os pensionistas os aposentados é isso que eu quero dizer aqui nós estamos fazendo uma discussão num escasso curto espaço de tempo e uma discussão que penaliza a vida das pessoas eu queria destacar também que o regimento da Casa Legislativa prevê prazo de até 40 dias para as comissões debaterem as matérias e no entanto nós vimos na CCJ uma discussão acelerada com uma semana tramitou-se um projeto dessa densidade o projeto foi fragmentado foi dividido parte dele segue na PEC parte dele no PLC aí na administração pública em menos de 48 horas presidente 48 horas uma discussão tão densa como essa não é razoável nós temos projetos que foram apresentados no dia 2 de fevereiro de 2019 e que até hoje não foram sequer apreciados na CCJ eu sou membro da CCJ eu tenho comigo alguns projetos que ainda não foram apreciados projetos que dizem do respeito às águas que dizem da garantia de direitos às pessoas com deficiências às mulheres aos trabalhadores em geral que dizem respeito inclusive a propostas que vão gerar recurso para o Estado esses projetos estão aí parados há mais de ano nas comissões será mesmo que nós não poderíamos ter feito uma análise criteriosa e ter deixado esse projeto para ser apreciado num outro momento respeitando inclusive a tramitação dos projetos gostaria presidente de fazer esses destaques porque nós estamos tratando aqui das questões de alíquotas mas trabalhando sobre um impacto que o governo mesmo não nos apresentou a metodologia os cálculos e os verdadeiros impactos sobre a vida dos servidores e o que é pior se de fato é somente esta forma recaindo sobre o trabalhador sobre o servidor sobre a servidora é que estará a salvação dos caixas do Estado como foi falado em uma das nossas reuniões da CCJ esses projetos eles visam acumular recursos no caixa do Estado mas as custas do servidor isso está errado e aqui presidente eu quero fazer um apelo aos meus colegas deputados as minhas colegas deputadas não vamos votar esse projeto gente a toque de caixa vamos respeitar aqueles que tanto trabalharam que tanto trabalham para oferecer o serviço público no Estado de Minas Gerais todos aqui tiveram professores professoras passaram pelos hospitais foram atendidos pelas equipes médicas todos já precisaram necessitaram de algum atendimento do setor público não é justo não é correto que façamos essa discussão agora sem considerar essas pessoas sem respeitar o direito delas de participação que nesse momento está sendo negado eu queria presidente pedir muito a todos os colegas e colegas que fizessem essa reflexão que refletisse o Estado de Minas apresentou uma proposta de alíquota pasmo eu critiquei bastante a reforma da previdência apresentada pelo governo federal e o governo de Minas conseguiu apresentar uma proposta de alíquota ainda muito pior do que o governo federal e nós não temos tempo para essa discussão para esse aprofundamento eu queria chamar atenção disso e pedir encarecidamente aos meus colegas deputados e colegas deputadas aqui na comissão de administração pública que vote não a esses projetos que façam voto contrário esse projeto ele ainda vai tramitar em mais duas comissões e ele ainda vai ao plenário para aprovação mas tudo isso população de Minas sendo feito a toque de caixa sendo feito rapidamente para que esse projeto seja concluído no dia 18 de junho de julho na próxima sexta-feira não é razoável e assim presidente eu encerro peço muito encarecidamente o voto contrário Beatriz Serqueira deputada que me representa faz o voto contrário que também será o meu não posso votar nessa comissão mas faça esse apelo em prol da população mineira do respeito a todos os servidores e servidoras de Minas Gerais Obrigado deputada para discutir a matéria concedo a palavra honore deputado professor Clayton Boa tarde senhor presidente boa tarde deputados e deputadas é cada minuto que passa cada momento que nós voltamos para essa discussão fica muito claro e eu acho que o governo tem que ter claro isso também e nessa casa ninguém está se furtando ninguém está deixando de discutir essa temática de também entender que é um assunto pertinente importante que diz respeito a vida dos nossos servidores públicos o que todos estão questionando e eu levanto esse questionamento também é a maneira com que isso está sendo gerido a maneira com que isso está sendo feito eu sou um deputado de primeiro mandato deputado sergento Rodrigues e eu me sinto tolido no direito de exercer a minha função legislativa nesse momento esse é o meu sentimento sentimento de que aquilo que eu jurei que a constituição federal e a constituição estadual não está sendo cumprida porque o meu sentimento era de ver essa casa aqui cheia de servidores o sentimento que eu trago era de estar junto com a minha presidenta da comissão de educação ouvindo os professores e as professoras até para que eles pudessem também dar a sua opinião sobre essa temática minha vontade era estar na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência para nós ouvirmos as centenas e milhares de servidores que hoje tem algum tipo de deficiência para que eles também tivessem o direito de opinar na época da reforma da previdência do governo bolsonaro eu fui extremamente crítico a mesma escrevi artigos eu até cheguei a levantar um pouco da história e é bom que todos saibam que o rombo da chamada reforma aliás o rombo da chamada previdência federal ela aconteceu porque a Petrobras ela foi construída com o dinheiro da previdência Brasília teve 35% de aporte da previdência social a Ponte Rio Niterói no governo militar quase 50% foi custeada com a previdência social durante muito tempo se confundiu esse recurso da previdência com a saúde então quantas vezes esse recurso ele foi retirado da previdência para dar aporte aos nossos hospitais isso aconteceu aqui em Minas e por isso eu queria também resgatar um pouco aqui para que os nossos servidores e servidoras deputados e deputadas conheçam um pouco da história da nossa previdência o ordenamento jurídico brasileiro ele previu a possibilidade que os entes federativos pudessem criar seus regimes próprios de previdência que abrangem os servidores públicos efetivos dos estados e dos municípios em 1914 Minas Gerais criou o Ipseng que inicialmente tratava da assistência aos servidores incapacitados para o trabalho e as pensões dos dependentes mas vem o ano de 1988 o Ipseng passa por uma reestruturação especialmente com a lei complementar 64 a qual pretende se alterar de forma bastante significativa através do PLC 46 que trata da reforma da previdência do estado mas aqui há um ponto sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira muito específico na nossa história e na história do Ipseng e da forma com que ele foi gerido ao longo dos anos durante algum tempo não houve a efetiva contribuição previdenciária para o instituto e nesse tempo houve uma função mais voltada para assistência médica e hospitalar dos servidores do que com a sustentabilidade e com o equilíbrio atuarial fundamentais para a manutenção de um regime previdenciário isso gerou um déficit no regime o que levou governos como Itamar Franco e outros posteriores a ele a fazerem as devidas alterações legislativas com o objetivo de garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que isso tudo confirma aquilo que vem sendo falado pelos deputados alguns deputados dessa casa especialmente pelo deputado sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira que há um problema de gestão no passado e esse problema de gestão no passado não pode penalizar os servidores do presente a lei complementar de 64 de autoria de Itamar Franco criou diferentes fundos com o objetivo então de garantir essa previdência sustentável mas com o texto original da lei complementar passam a existir dois fundos confip que paga os benefícios para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de 12 de 2001 e o funpeng para os servidores que ingressaram após 31 de 12 de 2001 quero frisar aqui que o funpeng de acordo com o artigo 53 parágrafo único somente poderia ser extinto através de plebiscito com a participação de todos os segurados com a lei complementar 77 do estado de iniciativa de Aécio Neves transformou-se o confip em funfip e esses excelências foi um passo que reflete muito a realidade do que hoje vivemos curiosamente em 2013 o governo Antônio Anastasia envia uma lei para a Assembleia que retirou a necessidade desse plebiscito para a extinção do funpeng e extingue esse fundo transfere na época quase 4 bilhões de reais para o Caixa Único da Previdência do Estado aí eu faço uma pergunta e por que transferir 4 bilhões para o Estado porque quando havia dois fundos um deles claro seria capitalizado e utilizado para custear o benefício dos servidores mais jovens já o pagamento do outro fundo como ele era deficitário demandava aportes financeiros do Tesouro do Estado com a extinção do funpeng e o ingresso de 4 bilhões nos cofres únicos da Previdência automaticamente o Estado deixou de fazer aportes financeiros à Previdência e assim esses 4 bilhões que era da Previdência dos servidores que ingressaram a partir de 31 de 2 de 2001 foram usados para pagar aposentadoria dos que já eram inativos e assim o governo utiliza esses 4 bilhões que seriam usados na Previdência para outras finalidades isso agravou a situação do Ipseng e comprometeu ainda mais a escalada do déficit atuarial da Previdência do Estado de Minas Gerais chega aqui uma proposta de reforma da Previdência que sacrifica ainda mais os servidores do Estado não é uma proposta simples de ser debatida depende da participação de todos os interessados e aqui concordo mais uma vez com o que os deputados têm falado de que não poderíamos fazer qualquer tipo de votação sem a participação efetiva dos servidores e dos sindicatos que os representam esclareço a vossas excelências que a portaria do secretário especial da Previdência que determina que Estados ratifiquem as regras da emenda constitucional 103 é absolutamente inconstitucional e eu não estou vendo o governo do Estado e por isso ontem nós entramos com aquele requerimento que nós vamos fazer o papel que deveria estar sendo feito pelo Executivo Estadual de exatamente questionar a constitucionalidade dessa portaria porque impõe obrigações contra os entes subnacionais a consequência pelo descumprimento desse prazo nós sabemos qual é a não emissão do certificado de regularidade previdenciária e que pode dificultar ainda mais a situação financeira do Estado ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei 9717 porque entende que essa afeta diretamente o que nós chamamos de pacto federativo ontem eu levantava aqui que um município São Bernardo do Campo conseguiu adiar esse prazo de 31 de julho então por isso não dá para entender porque que nós estamos discutindo isso aqui a toque de caixa repito ninguém quer se furtar dessa discussão ninguém quer se furtar dessa discussão ninguém está aqui dizendo que não é importante discutir uma reforma mas nós queremos discuti-la dentro das regras constitucionais legais eu quero chamar a atenção dos senhores deputados e deputadas se nós aprovarmos essa matéria da forma com que ela chegou e da forma com que ela está sendo feita aqui haverá uma mancha sobre essa 19ª legislatura que não sairá nós carregaremos uma mancha histórica porque nós estamos impedindo a participação popular dessa que é chamada casa do povo alguém questiona mas tem solução tem existe outra solução claro que existe que tempo por exemplo que nós temos aqui para discutir a chamada segregação de massas que seria uma solução eu faço uma pergunta se a previdência privada ela dá certo por que a previdência pública está sendo implodida com esses discursos de quem não tem compromisso com o social e que não entende que previdência e sistemas previdenciários foram criados para dar prejuízo nós não estamos falando de empresa não nós estamos falando de administração pública e essas pessoas que não conseguem compreender que previdência é contrapartida social não deveriam estar na administração pública porque tem gente que está nessa casa aqui e não gosta do Estado tinha que renunciar ao seu mandato quem não gosta do Estado tinha que renunciar ao mandato eu quero então aqui dizer senhor presidente já encerrando a minha fala que nós estamos inclusive sendo tolidos de uma maior participação de apresentarmos propostas que pudessem ser propostas concretas para ajudar a resolver ninguém quer aqui criar terra arrasada mas nós queremos que o direito de discussão juntamente com aqueles que serão mais atingidos para encerrar mesmo me lembrei de uma das grandes matrizes do direito do direito ocidental 1215 na Inglaterra a carta magna que tem um princípio que diz assim no taxation without representation ou seja a não participação sem representação nenhuma lei ela é considerada legal a partir do momento em que não há representatividade representatividade daqueles que serão atingidos por ela por isso eu vou dizer que nós estamos incorrendo numa grande ilegalidade e numa mancha que não sairá dessa casa se assim nós continuarmos tratando essa matéria com essa correria muito obrigado obrigado deputado sobre a mesa proposta de emenda número 11 de Tori deputado sargento rodrigues desse ao cap e ao inciso 1 do artigo 28 da lei cumprimentar número 64 2002 a seguinte redação artigo 28 a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos aposentados e pensionistas que se refere ao artigo 3 será progressiva e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com o seguinte parâmetro 1 acima de 2 mil reais 7,5% que foi ainda está em discussão tá quer falar ainda para discutir deputada Beatriz Serqueira bem presidente eu quero nesse momento de discussão do parecer fazer ser porta-voz de uma carta que foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa Agostinho Patrus assinado assinada por 21 entidades que representam os mais diferentes segmentos do funcionalismo público estadual prezado senhor presidente essa carta foi entregue em mãos ao presidente Agostinho Patrus é com apreensão que o funcionalismo público estadual recebeu a notícia do encaminhamento a esta casa pelo poder executivo das propostas legislativas referentes à reforma da previdência do estado de Minas Gerais proposta encaminhada pelo executivo extrapola em muito o objetivo de simples adequação a determinados preceitos da emenda constitucional federal 103 de 2019 estabelecendo alterações substanciais e estruturais no regime de previdência dos servidores públicos do estado na assistência médica prestada aos seus segurados e no estatuto dos servidores públicos civis do estado citamos como exemplo a proposta de dividir o instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais e PSENG em dois institutos distintos destinando um às contribuições previdenciárias e outro à assistência médica modelo que impacta diretamente tanto na manutenção dos benefícios previdenciários quanto na prestação de serviço pelo qual os servidores contribuem a proposta não se limitou a alterações de alíquotas e critérios de aposentadoria estendendo-se às alterações legais pretendidas a diversos direitos dos servidores como retirada de férias prêmio adicionais por tempo de serviço promoções e progressões na carreira alterações de critério para concessão de vantagens este modo as propostas legislativas excedem em muito as matérias relativas à reforma da previdência e qualquer tramitação perante esta casa corre o risco de suprimir o debate e com isso restarem aprovadas propostas incompatíveis com os anseios do funcionalismo público e de toda a sociedade ademais toda a população mineira se encontra no contexto da pandemia da covid-19 com crescimento exponencial da infecção pelo coronavírus atingindo diariamente marcas recordes de número de pessoas mortas inclusive em comparação com o mundo isso impede até mesmo comparecimento pessoal dos próprios deputados à Assembleia Legislativa quanto mais dos servidores públicos restringindo portanto o debate democrático sendo necessário utilizar-se de outros meios de participação por vezes menos ágeis e efetivos estes são alguns dos impactos diretos da pandemia no entanto neste contexto o servidor público dentro da sua estrutura familiar assumiu muitas das vezes o papel de mantenedor da subsistência devido à estabilidade ao menos jurídica na sua relação de trabalho que se torna capaz de prover o suporte necessário a todos os demais membros da família que neste momento sofrem a perda da remuneração e emprego dessa forma uma reforma que venha a sacrificar ainda mais direitos gerará impactos em toda uma coletividade não apenas aos servidores públicos ademais a pandemia traz consigo a constante ameaça à saúde do servidor e seus dependentes motivo pelo qual uma reforma que venha a atingir a capacidade de prestação da assistência médica hoje realizada pelo Ipseng aumenta ainda mais a insegurança angústia e o medo do trabalhador do setor público em ter o atendimento necessário caso necessite há diversos outros fatores que fazem com que a reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais deva ser debatida de forma ampla e com devido espaço para o debate levando em consideração a realidade que o funcionalismo público aqui está submetido são alguns deles parcelamento de salários a cerca de quatro anos a não concessão de reajustes periódicos a categoria as categorias o não pagamento do 13º salário na sua data correta dentre outros diversos problemas remuneratórios e de condições de trabalho que já recaem sobre os servidores públicos deste modo o servidor público do Estado de Minas Gerais já se encontrava antes mesmo da pandemia num estado de vulnerabilidade e fragilidade social vindo a agravar ainda mais com o atual problema de saúde mundial enfrentado por todos e todas portanto a previdência representa o planejamento do futuro do servidor assim como a evolução de sua carreira com o pleno exercício dos seus direitos funcionais representam o que o servidor poderá levar consigo quando da sua aposentadoria após anos de trabalho dedicado ao serviço público desse modo o oferecimento da proposta tal como realizada coloca todo esse planejamento presente e futuro em risco eminente motivo pelo qual deve ser debatida para o estudo de soluções que não venham a sacrificar ainda mais o servidor público do Estado que conforme já dito encontra-se em estado de vulnerabilidade e fragilidade por isso cabe salientar que a demora no envio da proposta legislativa partiu do próprio poder executivo que tinha a competência para o seu envio não sendo razoável que o legislativo o funcionalismo público e toda a sociedade sejam tolidos em razão de prazos curtos a que não deram causa do direito a um debate amplo democrático e efetivo acerca da reforma da previdência e da supressão dos direitos pretendida pela mesma diante de todo o exposto vem as entidades sindicais que a esta subscrevem representativas dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais requerer que seja excluída da pauta de discussões da Assembleia as propostas encaminhadas pelo Poder Executivo referente à reforma da Previdência e objetos correlatos a fim de oportunizar o seu debate amplo democrático e efetivo com todo o funcionalismo público e a sociedade civil atenciosamente assinam 21 entidades Sindicute MG Sindicemp MG Ascima Asteng Aduin MG Sinter Sindipúblicos Sindojus Servidores da Junta Comercial Sindicema Sinsipseng Sindus Adueng Sindsaúde Aduno Montes Sindafama Afeng Sindifisco MG Eu estou sendo portanto portavoz dessa carta e eu lamento muito porque a nível federal os servidores públicos estão sendo tratados como inimigos do Estado e esse processo se reproduz no Estado com uma dinâmica extremamente curta restrita sem escuta e que tem impacto na vida das pessoas como a carta bem lembrou não se tratam somente dos servidores mas servidores com todo o seu núcleo familiar servidores que contribuem para a economia dos seus municípios servidores que estão mantendo em funcionamento a estrutura do Estado durante a pandemia servidores que estão colocando a sua vida em risco pelas atribuições dos seus cargos durante a pandemia eu acho que os servidores públicos e aqui eu nem acrescentei os servidores da Assembleia Legislativa porque eles não são signatários dessa carta mas incluiria os servidores da Assembleia Legislativa eu acho que os servidores merecem respeito e o respeito se traduz por um processo mais efetivo mais não efetivo de escuta e de participação o que não está acontecendo na tramitação do projeto de lei complementar 46 não importa se ele vai ser lapidado esse processo também está sendo sem a participação dos servidores e isso traz prejuízos irreparáveis a gente entende a realidade do outro quando a gente não é essa pessoa com a nossa capacidade a nossa humildade da escuta e a política se faz por representatividade por esse espaço que não substitui o outro nenhum de nós substitui os servidores ou as suas entidades representativas representatividade não é substituição então eu vou continuar fazendo a luta contra esse PLC e contra a PEC porque eu compreendi eu li toda a reforma eu compreendi tudo o que ela vai trazer a vida dos seus servidores e eu não acho que o Estado tenha o direito de tratá-los dessa forma obrigada presidente último orador inscrito deputado sargento Rodrigues presidente eu serei breve mas eu queria aqui dizer presidente lembrar que as falas do deputado professor Cleito foi muito feliz ele conseguiu condensar aqui né professor Cleito também um deputado muito preparado a quem eu cumprimento ele conseguiu condensar aqui exatamente tudo aquilo que nós estamos falando desde a CCJ e por incrível que pareça presidente quando ele vai o ano de 1215 para quem não é muito afeto ao direito e caso queira entender a expressão utilizada pelo deputado professor Cleito tem um filme muito bacana que chama Robin Hood onde o ator Russell Crowe faz exatamente mostra o nascimento da origem das constituições e a chamada carta de João Sem Terra um filme que ilustra muito bem os direitos do homem e aquilo que foi citado aqui pelo professor Cleito muito bom deputado João Magalhães o filme ilustra muito bem a data de 1215 quando Russell Crowe que é faz o papel de ator principal do nascimento onde na época os vassalos ajudam o rei ajudam o rei da Inglaterra a combater a invasão francesa por traição de um dos inclusive dos seus internos ali de gente do próprio governo na época um traidor da coroa inglesa e nasce ali a história do nascimento das constituições do mundo então é a carta chamada carta de João Sem Terra Presidente e ao encerrar a expressão utilizada aqui pelo professor Cleito ele na verdade falou o que está escrito nessa faixa votação sem a participação e debate do cidadão é rasgar a constituição vou ser muito breve presidente eu conversava aqui fora dos microfones com a doutora Michelle e com o deputado Raul Belen que fora dos microfones a gente fazendo aqui uma discussão mais apartada e eu mostrando olha o que nós estamos fazendo aqui nós estamos travando um debate uma luta em defesa dos servidores por causa de uma portaria desde quando uma portaria pode impor aos estados membros e os municípios um poder dever de legislar é algo inadmissível para quem opera o direito é inadmissível para quem é operador do direito para quem sentou no banco da faculdade de direito sabe o que é isso aí por que que o estado se curva bem lembrado aqui pela doutora Michelle porque o medo de sofrer as sanções imposta pela portaria mas é uma portaria gente não tem o condão de ferir aquilo que está consagrado na construção de 88 que é o pacto federativo que é a autonomia então presidente eu acabei de mostrar aqui ao nosso líder de governo deputado Raul Belen a procuração que eu acabei de encaminhar aqui agora via pdf assinei agora que o assessor veio assinei primeira ação que estou movendo contra a portaria e mostrando claramente sob a ótica e essa aí eu tenho certeza que eu não estou atrasado sob a ótica do exercício das atribuições e das minhas prerrogativas parlamentares porque doutora Michele a partir de uma portaria impõe o poder dever do deputado estadual legislar num prazo fixado é algo absurdo então nós estamos impetrando um mandado de segurança a autoridade coatora é o órgão ministerial que expediu a portaria e falando claramente nessa relação nesse nexo de causalidade que essa portaria interfere o nosso mandato no poder dever de legislar então eu não posso admitir se o Zema escolheu a melhor hora para ele apresentar por causa da pandemia e escolheu faltando aos 44 segundos do tempo isso é um problema dele se ele realmente tivesse a intenção e viesse com esse discurso ah o estado está assim está assado o estado não tem dinheiro porque que não encaminhou para cá no início de fevereiro já que a emenda constitucional já que a portaria foi publicada ela foi proferida assinada no dia 3 de dezembro de 2019 publicada no dia 4 ele teve dezembro janeiro para preparar essa reforma enquanto a gente estava de recesso parlamentar e quando nós voltássemos aqui iniciava a tramitação porque somente na segunda quinzena do mês de março é que iniciou o decreto de calamidade pública aqui na assembleia com a pandemia do coronavírus ele já ele já vetou duas parcelas desonrou sua palavra descumpriu o compromisso com a segurança por causa de coronavírus aí vale aí vale aí quando nós queremos aqui fazer um debate discutir com os servidores que não podem entrar na assembleia que não pode vir aqui que não pode ter a participação popular e que o deputado está impedido é essa tecla que até que enfim as nossas falas tiveram eco aqui com o deputado professor Cleito essas falas deputado Oswaldo Lopes que a gente está tentando mostrar aqui para os parlamentares que as nossas atribuições e prerrogativas estão amputadas devido a esse processo olha eu tenho aqui uma defesa juntamente com a delegada Sheila com o deputado Eli Grilo com o deputado coronel Sandro e também vamos trazer o deputado Bruno Enger presidente defesas específicas da polícia civil polícia penal e sócio educativo para a gente apresentar só que nós queremos apresentar num momento de debate onde eles possam participar porque o deputado Eli Grilo ele é do grupo de risco ele fez operações de coronário não pode participar então tem pedido do processo administrativo por mais boa vontade por mais que ele queira tem pedido assim como ele o deputado João Leite que é membro efetivo da comissão de segurança pública não pode participar estão com as suas atribuições e prerrogativas amputadas então eu falo aqui em nome dos colegas deputados e deputadas que não podem vir aqui que não podem trazer os presidentes de associações dos sindicatos delegados da associação dos delegados dos escrivães dos peritos dos médicos legistas dos investigadores dos servidores administrativos do sistema prisional sócio-educativo da polícia penal não podem então a fala do deputado professor Clayton mostra exatamente a gravidade que nós estamos falando aqui o tempo todo por isso presidente eu encerro dizendo a vossa excelência que todas essas questões de ordem todos esses requerimentos é para alertar o parlamento agora eu vou falar com vossa excelência o mais triste de tudo isso é ver é ver o colégio de líderes aceitar o colégio de líderes todos eles aceitar a tramitação dessas propostas sabendo que elas reduziram reduziram drasticamente as atribuições e as prerrogativas dos parlamentares e da participação popular é triste o colégio de líderes deveria falar não nós não podemos permitir que essas duas propostas específicas pudessem tramitar não é simples dizer assim olha mas foi o Zema foi quem mandou foi o Zema quem está aceitando tramitar é a Assembleia é o conjunto de deputados e deputadas que está aceitando a tramitação e alguns aqui presidente em profundo silêncio alguns aqui estão num silêncio ensurdecedor e isso nos causa estranheza porque o deputado aceita porque o deputado aceita as suas atribuições as suas prerrogativas serem tiradas no momento de pandemia olha gente nós não foi decretado estado de sítio ainda não mas o período da pandemia impôs a todos nós um cabreço meu presidente isso não pode continuar do jeito que está obrigado deputado esta presidência informa que as propostas de emendas número 8 e 9 foram retiradas pelo autor deputado Sargento Rodrigues como relator da matéria Alpino pelas emendas número 1 que eu rejeito porque ela contém impacto financeiro e atorial sem estudos a emenda número 2 também do deputado Mauro Tramonte também tem impacto financeiro e atorial sem estudos a emenda número 3 já está sendo assegurado pelos meios possíveis que é o debate público a proposta número 4 deputado Mauro Tramonte é sobre a composição do conselho fiscal ela viola isonomia já tem representante dos servidores se não teríamos colocado um representante de cada categoria a emenda número 4 é no mesmo sentido a emenda número 6 é apostadoria diferenciada ou especial está sendo assegurada a emenda número 7 também tem impacto financeiro e atorial sem estudos a emenda número 10 impacto financeiro e atorial sem estudos e a emenda número 11 ela tem impacto financeiro e atorial sem estudos essa emenda também está errada está errada também eu como relator da matéria opino contrariamente as propostas de emendas de 1 a 7 10 a 11 encerra-se a discussão requerimento sobre a mesa suspenda a sessão por 30 segundos requerimento de autoria deputado sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira que requer o adiamento de votação do projeto de lei número 46 2020 também tem mais dois requerimentos de autoria da Beatriz Serqueira e do deputado sargento Rodrigues a primeira ser submetida a votação nominal requerimento deixo de receber porque já está contemplado pelo pela liberação da mesa a reunião será chamada nominal votação nominal o segundo requerimento também de autoria deputada Beatriz deputado sargento Rodrigues que seja realizada a votação nominal do projeto de lei 46 cumprimentar 46 que também já está previsto vamos fazer nominal para encaminhar deixe receber os dois requerimentos para encaminhar requerimento de adiamento de votação do projeto de lei cumprimentar 40C 2020 concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira pelo prazo de dez minutos vamos lá presidente vamos a última trincheira vamos eu não abri mão de nenhuma delas exatamente na minha primeira fala eu vou confessar que é uma das coisas mais difíceis falar no parlamento porque tecnicamente a gente não sabe para quem a gente está falando porque existem conversas paralelas reuniões paralelas existe um mundo à nossa volta enquanto a gente tenta argumentar na minha primeira intervenção eu disse que eu me lembraria de cada por quem eu estaria fazendo cada uma das falas que sinceramente eu não sei quantas intervenções eu já fiz nessa reunião aqui ou na reunião de ontem porque nós estamos na terceira reunião extraordinária e eu estou me lembrando de cada trabalhadora em educação cada aposentada que depende do seu salário para a compra do seu medicamento ou para o seu lazer que é um direito também de cada professora que está agora remotamente mas antes em sala de aula cada servidor e servidora pública cada técnica de enfermagem enfim cada servidor do judiciário que são servidores de carreira então em nome deles que eu busquei desde as nove horas da manhã de hoje e ontem desde as dez horas da manhã fazer esse processo utilizando os instrumentos regimentais mas observe que cada intervenção eu trouxe um conteúdo diferente porque na medida que as pessoas compreendem o que é essa reforma elas se sentirão cada vez mais chamadas a dialogar com seus deputados nas suas regiões a estabelecer processos de pressão para que essa reforma nas condições em que ela foi apresentada com seu conteúdo ela não seja aprovada me espantaram duas questões trazidas pelo líder do governo primeiro uma frase que eu não entendi bem na hora eu pedi pela ordem mas a gente deu sequência aos trabalhos quando o líder do governo informa que não tem condições de fazer concurso não compreendi por que concurso fortalece a previdência própria do estado quanto mais servidores concursados mais forte será a previdência própria do estado porque os servidores que contribuem para o regime próprio e para a previdência objeto do nosso debate aqui tanto do projeto lei complementar quanto da proposta de emenda da constituição servidores efetivos tornam mais robusta mais firme o regime de previdência então eu não compreendi a lógica do governo primeiro de refutar a realização de concursos públicos segundo uma confissão eu diria até uma confissão de culpa e ele nem está prestando atenção no que eu estou falando nem vai pedir o artigo 164 depois porque foi quase uma confissão de culpa ele disse que é preciso tirar dos servidores para pagar os servidores então é com o salário da pensionista que será confiscado que o governo vai pagar o salário porque claramente foi dito que essa reforma precisa ser feita para trazer a economia se nós sabemos que todos os servidores acima de 1.045 reais e 1 centavos serão taxados todos os pensionistas com baixos baixos proventos serão taxados todas as servidores terão aumento que já contribuem terão aumento de contribuição é do confisco dos salários que virá o salário em dia é isso que foi dito aqui pelo líder do governo então teve uma confissão de que de fato tudo que nós conversamos argumentamos questionamos regimentalmente nesse período todo ele se confirma é nas costas do servidor público que se quer fazer uma reforma para gerar uma economia para depois dizer que está pagando o servidor público então assim essa confissão ela foi importante e a determinação do governo de não realizar concursos públicos ou seja de enfraquecer o regime próprio de previdência porque toda vez que a reforma da previdência está em pauta existe uma todos que podem se aposentam desde a primeira vez e a reforma da previdência federal tem três anos em discussão e aqui se quer aprovar uma reforma da previdência em três semanas nos três anos de debate da reforma da previdência nacional toda vez que uma PEC era pautada uma leva de servidores públicos pediam a sua aposentadoria nós vamos ter um apagão de serviços públicos aqui no estado de Minas Gerais porque quando precisar da professora da enfermeira do médico do bombeiro do policial nós passaremos a não encontrá-los o estado não vai fazer concurso e os servidores aposentarão porque eles não querem perder mais do que aquilo que eles já estão perdendo então eu acho que essa é uma uma síntese péssima de uma reforma péssima de um governo péssimo que está trazendo a Assembleia Legislativa não sei o que está sendo lapidado porque todo o conteúdo da reforma da previdência que veio da CCJ é o que será votado agora e eu quero deixar um alerta a parte da reforma administrativa não morreu foi desmembrada então ela deve ter continuidade por um projeto de lei complementar e por uma PEC aliás está anexo ao projeto de lei complementar que veio da CCJ terá uma tramitação separada então sequer o governo abandonou ou aqui na CCJ foi enterrada a reforma administrativa só foi desmembrada o segundo semestre a pauta da reforma administrativa da reforma sindical essas pautas voltarão ao debate assim como se houver qualquer desmembramento futuro dessa reforma da previdência que não será nessa comissão porque o parecer é o mesmo da comissão de constituição e justiça qualquer desmembramento não joga no lixo aquilo que não deu continuidade então esse é um alerta importante para que nas discussões futuras nós tenhamos a compreensão de que não está havendo concessão está havendo uma separação e aquilo que vai avançar primeiro o governo fez um jogo de desconstitucionalizar aquilo que era importante para o servidor tempo mínimo de contribuição valor de pensão e constitucionaliza tudo que é ruim para o servidor possibilidade de pensão inferior a salário mínimo contribuição ordinária de aposentados e pensionistas acima de 1.45 reais contribuição extraordinária do pessoal da ativa algo que nós não abordamos e eu quero deixar o alerta aprofunda a privatização da previdência complementar porque a proposta deixa a previdência tão ruim que as pessoas vão optar para além da sua previdência uma previdência complementar hoje na constituição do estado a previdência complementar é de natureza pública na proposta do Zema a previdência complementar deixa de ter natureza pública enfim o Itaú agradece Bradesco agradece o sistema financeiro em geral agradece porque esta votação além de tudo que nós já discutimos durante todo o dia de hoje durante o dia de ontem essa votação abre as portas para o sistema financeiro chegar aos servidores instituindo participando de previdências complementares porque ela deixa de ter a natureza pública então presidente nós fizemos todo o processo de discussão não foi explicado mas o governo acaba com a aposentadoria por invalidez permanente o governo acaba com a aposentadoria proporcional mas não teve debate não teve nenhum powerpoint do governo e foi através desses instrumentos que nós utilizamos durante o dia de hoje durante o dia de ontem que nós pudemos minimamente apresentar os piores conteúdos dessa ampla reforma administrativa eu recebi uma notícia de que o governo será notificado ou está sendo notificado para se posicionar sargento Rodrigues sobre a portaria será interessantíssimo saber se o governo vai junto ao judiciário dizer que tem interesse na prorrogação da portaria ou se ele não tem interesse e vai ficar cada vez mais explícito que ele está usando a pandemia para aprovar uma proposta de reforma à previdência é uma situação absurda e com isso eu termino presidente a minha defesa pelo adiamento da votação mudar a constituição durante uma pandemia é uma ação completamente desnecessária nós poderíamos aguardar o momento das atividades presenciais porque o que me parece é o medo da galeria é o medo da galeria cheia é o medo de olhar nos olhos das pessoas na hora de realizar a votação porque quando eu realizo votação remota eu não estou olhando para ninguém além da tela do computador mas a votação presencial a gente olha nos olhos das pessoas ou as pessoas olham nos nossos olhos mesmo que a gente não queira e o que está sendo evitado avançando essa votação é exatamente que cada um de nós vote sem olhar nos olhos daqueles que nós estamos retirando direito nós não porque eu vou votar contra a reforma da previdência obrigada presidente a presidência prorroga a presença de sessão até as 20 horas se precisar a gente abre uma nova com a palavra deputado sargento rodrigues para discutir o requerimento para encaminhar o requerimento olha que eu vou agradar discutir e depois encaminhar presidente não pestanejo não o cansaço já deixa a gente meio bolado é porque nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã presidente mas não estou firme desde ontem desde ontem é não desde as 9 horas da manhã de hoje ontem também chegamos cedo né presidente eu vou encaminhar o requerimento favoravelmente do adiamento da votação como eu encaminhei favoravelmente o adiamento da discussão da retirada de pauta e de todas as questões de ordem mas eu ouvi aqui o líder de governo nosso colega deputado Raul Belém a nossa querida Araguari dizer o seguinte presidente que há também a questão das perdas da lei candi há que no governo x aconteceu isso que também lá nos governos anteriores deixavam de cobrar os tributos quando nós colocamos aqui eu fiz uma pergunta ao deputado do novo até hoje ele não me respondeu deputado Bartô até hoje não respondeu ele falou assim não porque qual que é a sugestão olha a sugestão primeiro é respeitar a lei até porque eu tenho que ser legalista né administração pública regida por princípio o primeiro dela é a legalidade e na administração é diferente do particular o que não é proibido para o particular é permitido a administração funciona do outro jeito só faz ou deixa de fazer se a lei assim o determina então aqui uma comissão um órgão colegiado da assembleia tem que cumprir princípios da administração pública a assembleia tem que cumprir princípios da administração pública e não está cumprindo não está cumprindo mas quando vossa excelência fala que houve também eu vi aqui o professor Cleito falar dos governos o que a gente percebe claramente é que o governo tem consciência que as gestões anteriores e aqui sem partido sem coloração todas elas contribuíram para o desequilíbrio atuarial da previdência inclusive só no governo passado no governo do PT o Pimentel deixou de pagar deixou de repassar 3 bilhões ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares que eu sou inclusive autor de uma ação popular chamando ele e o tal de José Afonso Bicalho que era secretário da sua fazenda ele não era secretário de fazenda ele era da fazenda dele porque só ficava na fazenda dele então presidente eu quero dizer que eu li de governo que se o desequilíbrio ou rombo como alguns utilizam foi de gestões anteriores seja Israel Pinheiro de Francelino Pereira de Hélio Garcia de Nilton Cardoso de Itamar de Aécio de Anastasia de Albert Pinto Coelho e de Pimentel se foi dos outros governadores e aqui eu não poupei ninguém se foi foi de gestores não é um servidor mas o que o governo do novo quer fazer é botar a culpa no servidor ele quer fazer o ajuste fiscal o equilíbrio atuarial da previdência é nas costas é no lombo do servidor e isso é que nós não podemos admitir presidente é por isso que nós não podemos admitir que essa discussão vem acontecer sem a presença dos sindicatos e associações o que eu pergunto Raul Belém 13% está aqui é o parecer que vossa excelência vai votar é o parecer que Leonidio Bolsa vai votar favorável é o parecer que Roberto Andrade vai votar favorável e é o parecer do relator esses quatro vão votar favoravelmente então você que é servidor da educação a senhora é que é cantineira eu estudei escola pública eu estudei aqui da primeira a quarta série na escola estadual geral de jardim Linhares aqui no bairro Madre de Artudes divisa ali com cabana do pai Tomás cidade industrial zona oeste Belo Horizonte eu estudei eu sei o valor que tem uma cantineira que na minha época deputado Raul Belém deputado Bosco minha mãe que ficou viúva com 33 anos de idade sete filhos uma escadinha ela tinha 33 a mais velha tinha 17 o outro 14 o outro 11 10 5 eu 4 e a mais nova 3 então não tinha como pagar uma escola particular morávamos igualzinho cigano 6 e 6 meses mudava de barracão que de 6 e 6 meses o dono do barracão pedia ela o barracão que não suportava tanta criança pequena só quem vive essa situação sabe o que eu estou falando então rodando Belo Horizonte igualzinho cigano então eu fui estudar em escola pública eu sei o valor que uma cantineira que ganha menos de 2 mil reais olha que os senhores estão querendo aprovar a toque de caixa estão querendo aprovar que uma alíquota de 13% até 2 mil reais acima de um salário mínimo até 2 mil reais 13% isso não é crueldade com a cantineira de uma escola pública estadual é crueldade é covardia mas vamos lá na educação vamos ali ó no hospital João XXIII que é referência no país na América do Sul na área de politraumatizados eu falo isso porque fiz meu curso de resgate fiquei uma semana participando da área de politraumatizados lá no João XXIII pego um técnico de enfermagem um auxiliar de enfermagem que ganha 2 mil 1.500 ah esse aí vai pagar uma alíquota de 14% que de 2 mil e 1 a 6 mil 14% e o cidadão está lá no meio da pandemia enquanto os deputados estão em casa os deputados do grupo de risco os idosos estão em casa por causa da pandemia do coronavírus eles estão no front de um policial penal que está segurando a tranca cheirando murrinha de preso o dia inteiro vai submeter a uma reforma dessa aqui de um agente sócio-educativo então eu quero dizer aos senhores não aprove esse pacote de crueldade o meu voto é contra porque eu também defendo presidente que essa reforma não pode tramitar agora Deus queira que amanhã na hora que for protocolado o mandato de segurança o juiz da justiça federal verificando exatamente o prejuízo que pode ser causado pelo prejuízo certo concreto pelo perigo imora pelo perigo na demora da decisão que ele possa dizer para a senhora realmente essa reforma da previdência não pode tramitar e aí na hora que se pedir eliminar eu quero ver com que cara que o Sosema vai ficar e o pior como que os deputados que estão aqui tentando aprovar a toque de caixa vão ficar está vendo aí o juiz disse que não pode correr Deus queira Deus queira que ilumine a cabeça do magistrado para entender o mandado de segurança que nós estamos impetrando para corrigir essas situações eu não posso acreditar deputado alegrilo delegada cheira coronel sandro eu não posso imaginar que o policial civil que ficou a vida inteira prendendo bandido fazendo dirigências investigações vocês não sabem o que é fazer quebrada vocês não conhecem esse termo vocês não conhecem vocês não são do meio fazer quebrada é levantar três horas da madrugada duas horas e pular num num esconderijo vamos colocar assim para ficar uma linguagem menos policialesca no esconderijo do criminoso com o mandado de prisão no mandado de busca e apreensão em locais ermos em locais de extremo perigo vocês não sabem o que é isso para depois ser submetido a uma reforma faltando seis meses como é o caso do delegado doutor Ades deputado pelo amor de Deus faltando seis meses ah deputado mas isso vai ser mudado mas não está sendo mudado aqui os senhores vão votar do jeito que está aqui e os senhores vão votar porque os senhores estão querendo correr e aí é que está a crueldade o pacote de crueldade eu só espero que Deus ilumine vocês para que esse pacote de crueldade não chegue lá nos termos que está porque se chegar a assembleia vai inaugurar como disse aqui o professor Cleito o capítulo mais triste da sua história eu já avisei o presidente Agostinho Patroso serão os membros da mesa é que vão promulgar a proposta de emenda constitucional cuidado para não cumprir a sentença na qualidade de carrasco quem deu a sentença foi o Zema não sejam carrascos dessa sentença presidente conceda a palavra ao deputado Raul Belen é difícil presidente eu serei breve até pelo pelo prolongar da hora mas eu não poderia deixar de corrigir uma fala da deputada Beatriz e disse que eu falei que nós queremos corrigir com a previdência para pagar salário essas coisas não foi isso que eu quis dizer essa senhora interpretou dessa forma interpretou de forma errada acho que a previdência é para resguardar o direito de aposentadoria daqueles que contribuem para isso o governo vem esses anos todos colocando recurso quando se tinha ainda teve condição de fazer mas a tendência é que isso com o passar do tempo não ocorra mais porque já estamos vendo atraso de salário desde 2016 no governo no governo Bimentel em relação a a questão dos governos passados eu não acho que os governos passados eles são responsáveis sim pela falta de planejamento e de deixar de preocupar com a questão da aposentadoria do servidor isso todos são responsáveis mas em relação a isenção de alguns impostos eu volto a dizer a questão de sobrevivência do Estado porque existe uma guerra fiscal nós não podemos negar isso né existe uma guerra fiscal muito grande com São Paulo com Goiás e nós precisamos pensar na preservação de emprego de uma forma geral é o deputado sargento Rodrigues colocou aqui que é nós estaríamos votando pelos 13% eu quero deixar bem claro aqueles que nos assistem que isso aqui não está martelo batido não volto a dizer nós temos espaço para discutir as alíquotas isso aqui é apenas a passagem por uma comissão muitas coisas ainda irão acontecer e eu quero dizer assim que eu ouvi atentamente a história de vossa excelência que eu tenho certeza que é pelo pelo parlamentar que é pelo cidadão que é não poderia ser diferente a formação que vossa excelência teve durante a vida mas nós precisamos respeitar a história de cada um dos parlamentares dessa casa também nós não podemos dizer que o Roberto o Leonid o Raul Belém o João não sabe o que que é determinadas condições eu acredito que mesmo que nós talvez eu não conheço a vida de cada um desses deputados não seja servidor mas nós lidamos com isso diariamente e quero deixar muito claro a você servidor a você servidora que nós precisamos fazer a reforma para poder te dar condição de se aposentar eu acho que isso é uma situação que nós não podemos mais tapar o sol com a pineira nós não podemos ser irresponsáveis de achar que está tudo bem no estado de Minas Gerais isso foi discutido anos né nos governos federais eu já disse aqui governo Dilma governo Temer governo Bolsonaro que aprovou a reforma infelizmente né o o o governo do PT não teve a coragem de enfrentar esses temas como como deveria com a responsabilidade que deveria né é o governo que vai barrigando as coisas que vai postergando né pra depois deixar a sujeira pra alguém limpar né e eu acho que é isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais né nós estamos limpando a sujeira né de outros que passaram por aqui mas nós faremos isso com muito gosto nós faremos isso com muito equilíbrio e com muito respeito ao servidor público porque se engana se alguém acha que é dono de servidor público aqui nessa casa né que comanda que resolve e tal eu acho que o servidor sabe muito bem que a Assembleia é composta de 77 deputados e nós precisamos de um texto que seja bom pro servidor na reforma que é necessária composto por 77 deputados não é por um ou dois deputados não nós precisamos usar a capacidade de todos os deputados não tem covarde aqui não gente não tem covarde aqui não tem 77 deputados deputadas e deputados que estão prontos a enfrentar um problema que existe e estão querendo dizer que esse problema não existe ou pelo menos estão querendo fingir que não existe ó passa essa bomba daqui não vamos discutir esse assunto não ora chegou o momento de discutir esse assunto infelizmente existe uma pandemia aí existe quanto tempo será que vai durar nós não sabemos mas nós precisamos avançar nós precisamos discutir ó deputada gostaria de pedir que a senhora parasse com a conversa paralela porque a senhora se manifestou hoje pelo dia inteiro eu acho que hoje é a minha primeira manifestação então eu gostaria que a senhora nos respeitasse sua primeira manifestação não deputado você já falou aqui diversas vezes inclusive fazendo reuniões enquanto eu estava fazendo encaminhamento eu fiz um comentário com o deputado sargento rodrigues e a vossa excelência passou o dia inteiro também fazendo encaminhamento então o senhor não tem o direito de me chamar atenção no microfone como o senhor está fazendo como o senhor não tem o direito de falar que está limpando a sujeira que o meu partido deixou por isso eu já peço artigo 64 tem o direito de me chamar atenção pelo microfone não é deputado tem o deputado na tribuna palavra de boa excelência garantida eu quero só dizer o seguinte que a senhora fez isso a senhora fez isso a senhora disse que nós estávamos conversando paralelamente gentilmente eu fui aí e pedi desculpa para a senhora a senhora disse que estavam querendo atrapalhar o pensamento da senhora e não era essa a intenção eu citei quando eu solicitei condições para fazer o meu encaminhamento de 10 minutos eu citei vossa excelência deputada tem oradora na tribuna a senhora está não tem o direito nós somos iguais a senhora não tem o direito de chamar atenção pelo microfone a senhora está me citando deputada a palavra vossa excelência garantida a senhora está me citando fora do microfone eu estou ouvindo aqui vossa excelência falar que esse não é o papel do líder do governo o tempo do senhor será recomposto olha deputada esse não a senhora está está nervosa eu não quero a minha intenção não é essa a minha intenção era apenas fazer aqui um um contraponto em relação ao que foi colocado eu acho que até pelos todos os colegas que estão de casa que foram aqui citados então eu acho que nós todos estamos aqui representando essa comissão e todos nós estamos dispostos a aprofundar nessa questão já disse eu acho que é redundante nós ficarmos falando em relação ao ao prazo o sargento colocou aqui que protocolou uma ação vossa excelência deputada Beatriz também protocolou uma ação nós o texto que eu quero dizer não está pronto ele estará pronto quando ele estiver em plenário e mesmo assim não será aberto a mão do direito dos deputados de fazer as suas emendas então o que eu quero deixar muito claro aqui inclusive me colocar à disposição de vossa excelência sargento Rodrigues de vossa excelência deputada Beatriz eu sei que vocês não precisam disso porque vocês têm livre acesso é só marcar para que o governo possa estar trazendo as solicitações das dúvidas das indagações que vocês têm recebido dos servidores públicos então eu entendo que se for necessário e for do interesse de vossas excelências eu estou à disposição para marcar reunião com o secretário de planejamento com o secretário de fazenda com o secretário de governo para que todas as questões possam ser esclarecidas mas deixar muito claro que esse não é o fim do projeto né para o pessoal que está de casa poxa acabou o projeto 13% de alíquota para quem ganha tanto 19% para quem ganha tanto não é isso outras comissões serão passados esse projeto nós estamos discutindo aqui o PLC a PEC está numa comissão especial que está tratando outros assuntos praticamente o que está sendo tratado aqui no PLC é a questão da alíquota que pode ser e eu tenho certeza disso que com conversa e bom senso podemos chegar a um termo de melhoramento com a participação de todos todos os deputados da Assembleia era isso senhor presidente deputada Beatriz peço desculpa a vossa excelência por qualquer exagero da minha parte minha intenção não não era e nunca foi fazer qualquer tipo de de confronto que que não fosse o do o do normal dentro do parlamento eu gostaria de de colocar dessa maneira eu não gostaria de que a vossa excelência entendesse que existe alguma coisa pessoal de forma alguma da mesma forma o senhor sargento Rodrigues e agradecer vossa excelência deputado João pela sua paciência com todos nós né porque o senhor conduziu essa sessão por horas a fio e sempre muito paciente muito educado muito cauteloso muito democrático e quero dizer que o parecer de vossa excelência é um bom parecer até porque é da forma que ele veio da forma que ele veio da CCJ apresentado pelo pelo deputado Dalmo Ribeiro já houve uma separação importante eu acho que era uma separação que a maioria dos deputados gostaria que é a questão que nós estávamos chamando na casa como reforma administrativa da reforma da previdência essa divisão já foi feita então assim é vencendo etapas aqui nessa casa que é uma casa independente que nós vamos chegar num ponto razoável para aprovarmos a reforma que é tão necessária muito obrigado senhor presidente artigo 1 e 4 só no meu deputado para encaminhar deputado leonídio bolsas desbloqueia por gentileza presidente eu gostaria apenas de fazer aí coro as palavras do líder do governo no sentido de tranquilizar os servidores de que não existe um projeto acabado quanto a esse parecer eu estava aqui agora no meu telefone conversando com o servidor e estava dando respostas explicando que o processo legislativo as pessoas que estão acompanhando o processo legislativo pela primeira vez ou que não estão acostumados com ele podem não entender mas eu não posso acreditar que as pessoas não tenham a confiança nos seus deputados aqueles eleitores que nos conhecem nas cidades onde a gente é votado eles têm nos ligado como eu tenho conversado com outros deputados e eu mesmo acabei de atender aqui um um cidadão um eleitor e ele estava me dizendo Leonidio eu sei que vocês vão achar a reforma equilibrada e justa é isso que eu peço para vocês a vida inteira eu confio no seu trabalho e confio que vocês vão achar a reforma justa e equilibrada essas são as palavras que mais têm me marcado por isso eu não posso concordar em ser chamado de como se eu não representasse os servidores até porque se nós tivéssemos apenas dois ou três ou quatro representantes de servidores na Assembleia de Minas nós não teríamos nenhum interesse dos servidores aprovados aqui na Assembleia quando que um dois três poderiam aprovar projetos de interesse dos servidores públicos de Minas Gerais se não tivéssemos a maioria dos deputados a favor dos servidores eu converso com os deputados todos e deputadas ao longo desses muitos anos de mandato e a grande maioria para não dizer qual a unanimidade quase raras exceções que tem o mais profundo respeito pelos servidores públicos do Estado não é à toa que em quase todos os projetos que trouxeram benefícios para os servidores foram votados pela maioria da casa agora nós estamos construindo nós estamos conversando nós estamos ouvindo agora seria muito bom eu apresentar aqui hoje uma emenda para fazer inclusive um agrado a todos os servidores do Estado dizer não não vamos deixar essa reforma andar eu respeito aqueles que estão trabalhando para que ela não seja votada agora claro que eu respeito essa é a opinião deles são visões de mundo diferentes mas eu respeito mas eu vou defender aquilo que eu também represento eu acho que nós temos que avançar na reforma nós temos que achar um ponto de equilíbrio e nós temos que oferecer o melhor resultado o mais equilibrado e o mais justo para os servidores públicos de Minas Gerais mesmo que eles saibam o Estado são a grande maioria que uma reforma viria de qualquer jeito uma reforma sairia porque todo o Brasil está fazendo reforma da Previdência até porque houve a expectativa de vida dos homens e mulheres crescerem nas últimas décadas existe o Estado quando eu digo Estado o Estado brasileiro o Estado mineiro e assim por diante estão todas situações fiscais catastróficas agora se isso foi construído graças aos servidores é claro que não claro que não foi tanto é que os empresários também terão que pagar eles pagam com os tributos cada um paga da sua maneira agora o que eu estou trabalhando junto aos nossos companheiros de bloco que eu estou trabalhando conversando com outros deputados é que nós possamos construir uma reforma através de emendas que não não seja uma emenda do deputado Leonidio Bolsas não seja uma emenda de A, B ou C elas sejam um substitutivo construído pela Assembleia com todos os deputados participando oferecendo ideias que todos os deputados estejam sabendo do que está sendo votado por isso presidente que eu adiantei no início da minha fala em outro encaminhamento que eu votaria com o parecer de vossa excelência mesmo sabendo que isso é só para que o projeto dê continuidade porque amanhã será discutido na comissão do trabalho depois em outras comissões e nós vamos avançando como sempre avançamos na Assembleia procurando ponto de equilíbrio tanto que o deputado líder do governo deputado Raul Belém disse nós sabemos que o resultado final será construído que o governo sabe também eu tenho certeza todos os governos sempre sabem que a Assembleia muda os projetos do governo ainda mais se falando em reforma da Previdência falando em direitos dos servidores mineiros que nós tanto respeitamos agora eu não posso ter receber igual recebi aqui alguns WhatsApp falando de pessoas que eu nem conheço porque aqueles que me conhecem tem até meu telefone que meu telefone tem eu nem ligo do meu telefone ser público porque ele é o mesmo número há 27 anos desde que eu era vice-prefeito em Berlândia e o meu telefone eu dava o número dele na rádio então todo mundo tem meu telefone parece até um catálogo telefônico porque eu também tenho inúmeros contatos aqui milhares então podem me ligar agora eu disse agora para uma pessoa que me ligou de uma cidade lá perto de Teófilo Otônico aqueles seres que me conhecem que são das cidades que eu sou votado e que tem confiança no meu trabalho eles estão me mandando mensagem assim deputado Leonidio Bolsas nós confiamos que o senhor achará a melhor a melhor fará o melhor encaminhamento para a reforma da Previdência por isso que cada deputado que há graças a Deus nós temos representantes de todas as regiões do Estado é por isso que nós vamos construir uma reforma da Previdência que será mais justa e equilibrada porque os deputados estão ouvindo de todas as regiões do Estado agora existem essas mensagens que vem de números que a gente nem conhece mas que eu atendo também porque as pessoas têm o direito são mineiros têm direito de se manifestarem mas é evidente que eles não me conhecem eles não têm como depositar a confiança em mim porque quem deposita a confiança são aqueles que já votaram sabem do nosso compromisso do nosso compromisso com a segurança do nosso compromisso com aqueles que são os responsáveis para prestar o serviço para o povo de Minas Gerais esses têm a confiança plena na gente não é à toa eu entrei na Assembleia e na eleição de 94 meu primeiro mandato foi em 95 então quer dizer as pessoas nos conhecem elas sabem que podem confiar no nosso trabalho agora esse discurso que se faz como se as pessoas não conhecessem os seus deputados porque que nós não temos aqui vários deputados não tem receio da sua votação podem colocar em carômetros porque sabem que a população que neles votaram como em mim votou me conhece e confia no nosso trabalho sério e responsável a favor de Minas Gerais por isso presidente eu quero dizer vou votar no parecer de vossa excelência sabendo que esse parecer haverá de sofrer vários não esse parecer não esse projeto haverá de sofrer várias mudanças enquanto vai passar por outras comissões e no segundo turno e que está no plenário para que nós possamos apresentar para esses dignos servidores do Estado de Minas Gerais a proposta mais equilibrada e mais justa possível no mais eu quero congratular com todos os membros dessa comissão aqueles que estão defendendo um ponto de vista diferente do meu mas estão cumprindo o seu papel agora o meu papel eu não gosto de cumprir o meu papel em cima de querer desrespeitar o papel de outro deputado ou seja o deputado que está querendo que não quer que a reforma tramite o deputado que quer apresentar uma emenda hoje ele pode apresentar mas ele convença ele faça o seu papel mas sem querer dizer que os deputados por exemplo ó deputado Leonidio Volos depois os servidores assim e assim não os servidores nos conhecem também e sabem do nosso compromisso com ele então presidente parabéns ao deputado Targeno Rodrigues a deputada Beatriz Sequeira o deputado líder do governo Raul Belen deputado Oswaldo Lopes deputado Roberto Andrade vossa excelência nós estamos desde ontem discutindo estamos conversando estamos cumprindo o nosso papel e nós haveremos eu tenho certeza de chegar no entendimento com o melhor que nós haveremos de construir para o servidor de Minas Gerais muito obrigado presidente em votação requerimento que requer o adiamento da votação do projeto de lei complementar número 46 2020 como vota a senhora deputada Beatriz Sequeira voto sim presidente é o requerimento deputado Raul Belen líder do governo voto não presidente deputado Leonidio Bolsas voto não presidente deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto não presidente deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente presidente vota não requerimento foi rejeitado esta presidência declara deputados que conforme o artigo 2004 regimento interno encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas mesmo que a votação se dê por partes informa ainda que anunciada a votação esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão sobre a mesa requerimento de outro deputado Sargento Rodrigues que requer destaque para votação separada proposta de emenda número 11 ao PLC 46 2020 a presidência já deferiu defer o requerimento nos termos do artigo 2.582 combinado com o artigo 232 parágrafo 17 do regimento interno em votação o parecer pelo processo nominal salvo propostas de emenda para encaminhar emenda para propostas de emenda e destaque para encaminhar concedo a palavra ao deputado o deputado Sargento Rodrigues pelo prazo de 10 minutos presidente nós estamos votando o parecer ou a emenda nesse momento nós estamos votando o parecer salvo emendas salvo propostas de emenda e destaque não presidente não presidente é no todo então tem que caminhar o parecer presidente serei muito breve muitíssimo não gastarei um minuto votarei contra o parecer de vossa excelência porque o parecer de vossa excelência é cruel com o conjunto dos servidores por tudo isso que já por tudo que já foi dito por esse deputado mas peço o apoio ao voto a emenda número 11 porque essa sim faz justiça inclusive vou aguardar a votação e contar com o voto do nosso querido deputado Leonidio Bolsas que está lá em Uberlândia esse é o nosso encaminhamento presidente para encaminhar para encaminhar vossa excelência tem a palavra deputado Beatriz Sr. Oqueira presidente meu encaminhamento também é contrário ao parecer de vossa excelência por todo o debate feito aqui de fato faltou o contraponto por uma opção do governo de não realizar um prévio debate nem com os parlamentares nem com as entidades dos servidores públicos nem com a sociedade em geral e me permita nesse momento de encaminhamento contra o parecer acatar uma solicitação que eu recebi pelo WhatsApp porque todo esse processo que nós estamos discutindo desde ontem eu falei da aposentadoria específica das professoras eu falei do ataque à questão de gênero que a reforma aborda falei das pensões falei das alíquotas mas de maneira geral é uma reforma que atinge todos os servidores e a todos os servidores e servidores uma assistente técnica da educação básica inclusive me pediu que dissesse isso Beatriz é uma reforma que me atinge é uma reforma que vai ampliar a minha idade para aposentadoria é uma reforma que vai alterar a fórmula do cálculo da minha aposentadoria e se eu morrer altera o direito de pensão daqueles membros da minha família que terão o direito a tê-la então é uma reforma nós fomos trabalhando ao longo do dia por temas em cada momento de encaminhamento de requerimentos mas essa é uma reforma que atinge as especialistas da educação básica atinge todas as carreiras das superintendências regionais de ensino atinge assistentes técnicas da educação básica as diretoras de escola as vice-diretoras das escolas todos os auxiliares de serviço efetivas e as designadas atinge no que se refere ao desmembramento a esse desmonte do IPSENG que nem ficou tão claro a gente não tem debate o governo não apresentou suas propostas então eu quero nesse momento de encaminhamento salientar isso o aumento do tempo para as mulheres não é específico para as professoras para todas as servidoras públicas e todas as questões a mudança na fórmula de cálculo da aposentadoria ela para todas as servidoras e servidores antes nós tínhamos o cálculo de 80% das maiores remunerações isso tinha um sentido quando nós começamos a trabalhar nós começamos com salários muito baixos e essa é uma característica da educação lamentável e aí é muita luta que você vai alterando vencimento básico eu disse aqui ao longo dos debates Minas Gerais ficou 10 anos sem alterar o vencimento básico dos trabalhadores em educação eu ainda fiz o corte cronológico em relação a isso então quando a opção é por 80% das melhores remunerações para compor essa média isso faz com que o servidor não tenha tanta diminuição da sua remuneração quando da aposentadoria a mudança de cálculo que sai de 80% 80% das melhores remunerações para 100% de todas as médias desde 1994 isso tem um forte impacto na vida de todos os servidores efetivos impactados por essa proposta de reforma da previdência agora se existe disposição de aperfeiçoar nós poderíamos ter gastado energia para aperfeiçoar aqui aqui é uma comissão de mérito aqui o debate poderia ter sido feito aqui nós poderíamos ter saído com parecer melhor aqui nós poderíamos ter feito a restrição às alíquotas que é o que a portaria determina aqui nós poderíamos ter feito um processo que não fosse da sexta-feira quando saiu da CCJ não teve um dia útil de intervalo para ser pautado na administração pública e nós só estamos no segundo dia de debates pelo nosso trabalho parlamentar no dia de ontem nós somos o que até as 14h30 de 10h da manhã às 14h30 e hoje de 9h da manhã até as 18h30 19h aqui nós poderíamos ter feito isso de fato eu não quero reunião individual eu quero processo legislativo eu quero processo no parlamento eu quero processo com todas as pessoas envolvidas que possam acompanhar pela tv pelas redes sociais da assembleia que possam acessar o site da assembleia e ver o resultado da reunião eu quero que as pessoas sejam escutadas institucionalmente porque eu escuto eu escuto a base social que eu quero representar e que eu assumo essa representatividade na assembleia mas isso não basta para o processo legislativo eu não substituo uma audiência pública eu não substituo uma escuta institucional eu não substituo o direito da professora da assistente técnica da educação básica da enfermeira do servidor do TJ de vir ao microfone e dizer do seu posicionamento esse é um processo riquíssimo por isso que nós temos na casa as audiências públicas por isso que a gente tem audiência de convidados por isso que a gente tem visitas técnicas nós temos um regimento interno riquíssimo que nos garante que garante ao processo legislativo a participação popular que ela não existe nesse momento então não adianta a gente ficar a gente ficar disputando tem não tem não tem tem se a professora não pode entrar por aquela porta e ela não pode para vir aqui conversar comigo conversar com o presidente da comissão conversar com qualquer outro deputado tem problema não tem participação popular e nós passaremos pela votação da segunda comissão sem uma audiência pública as audiências serão marcadas depois que a segunda comissão tiver votado o parecer então nós poderíamos ter trocado todo esse dia ou melhor esses dois dias que nós ficamos aqui debatendo o conteúdo por um processo que melhorasse por que que o governo não começou com 7,5% por que que o governo não fez a referência das alíquotas como a União fez por que que o governo começou com 13% então quer dizer é um processo que nós poderíamos ter melhorado concordo mas não teve essa disposição aqui e eu repito as pessoas tem o direito de acompanhar o processo eu faço reuniões todos os dias eu converso todos os dias eu sei a base social que eu represento e não acho que existe deputado que tem exclusividade de base do servidor público porque se tivesse não estariam todos recebendo mensagens de whatsapp porque eu estou recebendo as minhas todos estão recebendo as suas cada região tem as professoras lá de Araxá que votam no Bosco e continuam votando gostam do trabalho dele tem a relação de representatividade ele está recebendo eu imagino né deputado se eu esteja recebendo as mensagens das professoras da região como eu tenho professoras em Araxá que votaram e me confiaram no meu mandato na minha forma de atuação parlamentar ninguém é dono de nada aqui agora o que está acontecendo é que o governo está sendo dono de uma tramitação sem participação popular é isso que nós estamos enfrentando aqui e acho que eu tenho o direito legítimo de enfrentá-lo e agradeço porque fui respeitada pelo presidente da comissão durante todo esse período no meu direito parlamentar de fazê-lo de obstruir de apresentar todas as possibilidades do debate então eu quero dizer que eu lamento muito que nós vamos a votação de um parecer que não escutou que é o mesmo da CCJ a CCJ não escutou a CCJ fez audiência pública para discutir uma declaração de inconstitucionalidade das diretoras apostiladas poxa ela pegou para si um debate importante eu chamei junto com os meus colegas na comissão de educação e depois a CCJ chamou por que que não chamou sobre a previdência é o debate na CCJ na semana passada foi que não entraria no mérito então para que que debateu declaração de inconstitucionalidade em relação ao mérito das diretoras apostiladas fazerem a opção remuneratória foi um mérito ali não era um debate de juridicidade constitucionalidade legalidade entrou no mérito perfeitamente legítimo acho que quanto mais debate existirem na casa eu acho que o povo ganha com isso quanto mais escuta do contraditório mais o povo ganha mais o parlamento mineiro se torna um lugar importantíssimo e forte agora para debater aquilo que atingia muita gente a comissão não quis fazer nenhum debate a deputada Ana Paula apresentou requerimento de audiência pública e sequer na CCJ requerimentos foram votados deputado sargento Rodrigues também apresentou requerimento para audiência pública na comissão de constituição e justiça o que qual a diferença de ter adiado um ou dois dias ou seja quanto tempo fosse para fazer escuta das pessoas eu acho que a política se faz com a escuta das pessoas e no parlamento a escuta é institucional por isso presidente com todo o respeito meu encaminhamento é contra o parecer de vossa excelência em votação o parecer pelo processo nominal os deputados cada um por si cada um por sua vez cada um por si Deus partiu responda sim não ou em branco cada um por si estamos votando o parecer pelo processo pelo processo nominal salvo propósito de emenda e destaque como vota a deputada Beatriz Serqueira voto não ao parecer do projeto lei complementar 46 de 2020 presidente como vota o deputado Raul Belen voto sim presidente como vota o deputado Leonidio Bolsas voto sim senhor presidente como vota o deputado Oswaldo Lopes vota não voto não contra o parecer de vossa excelência presidente como vota o deputado Roberto Andrade voto sim presidente João Magalhães como vota o deputado Sargento Rodrigues voto não presidente é o pacote de crueldade o presidente vota sim relatório foi aprovado em votação em votação em votação as propostas de emenda 1 2 3 4 5 6 7 e 10 que receberam opinião contrária deste relator como vota a deputada Beatriz Serqueira presidente voto em branco como vota o deputado Raul Belen ele vota sim não não a emenda o Leonid eu voto é não acompanhando o parecer do relator como vota deputado Leonid de Bolsas voto não senhor presidente deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Raul Belen votou deputado Roberto Andrade voto não presidente com relator sargento Rodrigues voto sim presidente 3 a 2 não preciso as emendas foram presidente vota não as 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 emendas foram as propostas de emendas foram rejeitadas as emendas 1 2 3 4 5 6 7 e 10 em votação o destaque da proposta de emenda número 11 que recebeu parecer contrário desse relator para encaminhar presidente com a palavra deputado Rodrigues para encaminhar por 5 minutos presidente eu só farei a leitura muito rápido só para que os deputados membros dessa comissão possam lembrar desse é o capte e é o inciso primeiro do artigo 28 da lei complementar 64 de 2002 a seguinte redação artigo 28 a alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos aposentados e pensionistas a que se refere o artigo 3 será progressivo e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre o valor das pensões de acordo com o seguinte parâmetro inciso 1 acima de 2 mil reais 7,5% então presidente espero que agora essa o deputado Leonidio Bolsas possa votar comigo com a deputada Beatriz Serqueira e com o deputado Oswaldo Lopes faz justiça corrige na base faz justiça com quem ganha menos esse é o encaminhamento presidente em votação o parecer da emenda destacada a emenda número 11 destacada como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim a emenda deputado Raul Belen voto não presidente deputado Leonidio Bolsas nós vamos construir um 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 projeto juntos voto não deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto não com o relator João Magalhães presidente também sargento Rodrigues deputado Rodrigues voto sim presidente pela aprovação da emenda número 11 presidente vota não está aprovado o parecer na forma a emenda foi rejeitada está aprovado o parecer na forma original declaração de voto declaração de voto e também pelo artigo 64 concedo a palavra deputada Beatriz Serqueira presidente eu quero fazer a declaração de voto especificamente em relação às emendas prestando contas aos colegas parlamentares que a apresentaram algumas emendas apresentadas eu era favorável outras emendas trouxeram mantiveram né a a divisão né do Ipseng a concordância com a divisão do Ipseng reconhecer o reconhecimento da divisão do Ipseng e exatamente essa questão fundamental relacionada ao Ipseng que guiou a minha votação considerando que a votação foi em bloco exceto aquela que foi destacada então eu gostaria de prestar contas da minha votação em branco no que se refere às emendas exatamente algumas eu concordava mas aquelas que reconheciam né mantinham a divisão do Ipseng que eu passei os últimos dois dias combatendo eu não poderia votar favorável como a votação foi em bloco eu optei por votar em branco em relação a todas as emendas exceto a destacada que foi a do sargento deputado sargento Rodrigues que eu votei favorável presidente em relação ao artigo a minha solicitação do artigo 64 eu só o solicitei e acho que o fiz pela primeira vez em um ano e meio de atividades parlamentares eu escutei dito pelo líder do governo PT vai barrigando e deixa a sujeira para outros limparem líder de governo foi quem trouxe essa discussão aqui durante os debates nós passamos os últimos dois dias fazendo um debate de conteúdo em relação à reforma então eu lamento muito essa tática utilizada eu já estou no artigo 64 já eu lamento muito essa tática utilizada da polarização e de jogar a responsabilidade ao seu antecessor tem sido uma tática permanente do governo Zema não desce do palanque tem que descer do palanque entender as suas responsabilidades e governar para o conjunto da sociedade mineira mas sempre na ausência do debate em conteúdo da gente aprofundar as discussões recorre a essa polarização e foi o que aconteceu hoje quando eu escutei isso aqui é preciso conhecer a realidade e o histórico da previdência em Minas Gerais quem retirou os recursos aliás eu vou fazer duas referências a primeira quem retirou os recursos acabando com o FUNPENG a proposta de projeto de lei complementar foi no governo do PSDB partido que compõe a base do atual governo cujo líder lidera aqui na Assembleia Legislativa então sem conhecer o conteúdo como é que as coisas se deram qual é a memória da questão previdenciária isso aconteceu em 2013 2014 o governo do PSDB pegou todo o dinheiro do IPSEG e colocou no caixa único então assim alguns problemas que nós vivemos depois disso tem uma memória que é preciso ser resgatada então importante respeitar ninguém deixou sujeira eu lamento muito porque quando o PT assumiu em 2015 deveria ter apresentado um balanço de como o governo foi entregue em 2015 com toda a sua condição de endividamento completamente estourada sem o fundo de previdência que era superavitário sem os recursos do IPSEG com a categoria da educação lutando há anos por um piso salarial e foi jogada no subsídio então essa é a realidade diferente do debate que foi trazido aqui então é importante a gente recordar esse processo para que a gente consiga fazer o debate de conteúdo e foi tudo isso que nós fizemos tanto ontem quanto hoje e fazer esse recurso da polarização ideológica não foi o caminho que nós utilizamos aqui nós discutimos conteúdo durante todo esse período então eu quero deixar esse registro porque o processo da previdência do IPSEG eles foram processos que a retirada de recursos aconteceram na gestão do PSDB e finaliza o presidente que em 2010 quem fez um acordo homologado pelo S homologado judicialmente foi o PSDB quando trouxe todo o tempo de contribuição previdenciária dos servidores contratados para o regime próprio de previdência então vamos debater com o conteúdo que a gente vai encontrar os problemas e as questões em relação ao regime previdenciário não tem nada de sujeira e fazer esse debate por esse caminho não foi uma opção que nós fizemos aqui ao contrário a gente procurou debater conteúdo durante esses dois dias é isso presidente obrigado deputada passa a terceira fase requerimento 7.1 e assim 2020 autoria do deputado sargento D deputado Beatriz Serqueira e deputado Oswaldo Lopes que seja encaminhado aos membros do conselho nacional de previdência social secretário especial de previdência de trabalho ministro da economia procuradoria já da fase nacional pedido de providência para que seja encarado de urgência pedido de prorrogação do prazo previsto na portaria 1.348 em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado antes de encerrar quero agradecer a atenção de todos os funcionários dos deputados e deputadas eu só gostaria de rebater a última fala do deputado sargento Rodrigues eu não sou carrasco de servidor público eu sou consciente do que eu faço tem um acordo fui convocado pelo presidente Agostinho Patrus para que pudéssemos tramitar essa matéria uma vez que nós temos prazo por conta da previdência até 31 de julho para provar as alíquotas e aceitei o desafio marquei a reunião para segunda e terça-feira para liberar para a comissão do trabalho para a FFO para que possamos votar no primeiro turno ontem conversei com o presidente junto com vários líderes capitaneado pelo presidente Agostinho Patrus está se construindo um texto que possa amenizar nós sabemos que esse projeto é um pouco duro mas também sabemos que é necessário o presidente está trabalhando junto com o governo com os líderes com os secretários com os outros chefes de poder para que possamos construir para o segundo turno ou quem sabe ainda para o primeiro turno um texto mais ameno menos desfavorável pode ser que vai ter as alíquotas pode ser que vai ter vários artigos não seria prudente nesse momento alterar dois, três artigos uma vez que havendo um acordo serão vários artigos que serão alterados por isso eu peço a paciência dos servidores acredito que até no final dessa semana e semana que vem quando começar efetivamente o processo de votação em plenário esse projeto retorna aqui nessa comissão para o segundo turno terei maior prazer em recebê-los aqui ontem prontamente atendendo um pedido da deputada Beatriz deputado já aprovamos requerimento de audiência pública tem cobrado da deputada desde ontem e hoje a relação dos membros e o dia que eu gostaria de fazer audiência pública nós estamos abertos ao diálogo nós não provamos aqui nenhum saco de maldade pode ter certeza que esse essa pedra bruta que nós recebemos do governo já está sendo lapidado e vamos entregar uma reforma boa para o governo mas que seja justa para o servidor pela ordem presidente tem vossa excelência palavra pela ordem presidente eu quero dizer vossa excelência que quando usei e vou continuar usando até eu conhecer essa pedra lapidada porque do texto do jeito que está do jeito que foi aprovado na CCJ do jeito que foi aprovado aqui ainda considero que assembleia e eu disse a vossa excelência só uma parte na sexta-feira à noite na sexta-feira à noite era oito horas da noite quando recebi a ligação do presidente o senhor me ligou e eu retornei logo cedo no sábado eu disse para o senhor que é para cumprir tabela que a gente ia manter o relatório do CCJ é bom não com o meu voto não é presidente não com o meu voto porque eu discordo do parecer que é deixar isso claro e deixar isso aqui claro o tempo todo eu não concordo porque primeiro que eu não concordo com a tramitação isso aqui dá muito claro eu concordo que tem que haver o debate tem que haver a reforma da previdência concordo tem que haver o debate tem que haver a reforma da previdência tem ela precisa acontecer mas só que ela precisa ser precedida do debate público com a participação efetiva popular e que os deputados não estejam com os mandatos amputados ou reduzido a quase zero primeiro ponto segundo ponto se vai tramitar que não tramite o texto do jeito que está então eu volto a dizer com a vossa excelência não concordei desde o primeiro momento que a vossa excelência falou e não concordo e outra entendo que há uma eu diria uma passividade vou colocar desse jeito uma passividade do colégio de líderes de permitir que essa proposta tramite do jeito que está tramitando a toque de caixa não vou nem falar do conteúdo a toque de caixa para mim isso seria o suficiente se eu fosse um dos líderes iria até o presidente e falava presidente estou aqui apresentando um documento retirando a minha assinatura do colégio de líderes em relação a essa proposta aí o senhor fica à vontade presidente se o senhor quiser tocar sem a minha assinatura o senhor toca mas estou aqui formalmente tirando se eu fosse um dos líderes porque é uma das formas que eu vejo do ponto de vista regimental de não permitir que essas propostas sejam tramitadas aqui e votadas no período de pandemia então eu quero deixar claro para o seguinte para a vossa excelência a PEC vossa excelência sabe tanto quanto eu quem vai promulgar a PEC a mesa da assembleia os sete deputados que compõem a mesa e eu disse e vou repetir se a PEC for promulgada do jeito que ela está do jeito que ela está vai se sentenciar vão aqueles que promulgarem vai estar na condição de carrasco dos servidores do jeito que ela está sim agora eu não concordo com a série de pontos então eu não estava falando que vossa excelência seria o carrasco mas se vossa excelência por exemplo se esse texto que vossa excelência aprovou que hoje se ele chegar até o final do jeito que está será uma sentença dada pelo Romeu Zema e efetivada pelos membros da assembleia e infelizmente não contará com o meu apoio agora eu digo presidente essa proposta não poderia tramitar a toque de caixa se eu fosse um dos líderes da assembleia retiraria a minha assinatura do acordo de líderes o que faria com que essa proposta não pudesse tramitar e deixaria claro por exemplo que é um mecanismo é um mecanismo eu não sou líder de bloco se fosse eu faria então eu acho que os líderes estão sendo muito passivos com isso eu não eu não eu não importo por exemplo do líder Cássio Soares do meu bloco vou colocar o líder do meu bloco eu só concordo que tem que discutir concordo ô deputado Sérgio Rodrigo o senhor concorda que tem que mexer na reforma da previdência tem que fazer a reforma concordo concordo o líder Cássio concordo o líder Gustavo Aladás concordo o líder Sábio Souza Cruz Inácio Franco Ulisses Gomes André Quintão concordo com todos os senhores que tem que fazer a reforma da previdência mas não concordo que seja feita nesse momento num período de pandemia onde duas dois direitos consagrados na construção estão sendo alijados primeiro a participação do processo alijando a participação popular os verdadeiros representantes dos sindicatos as associações e o servidor público não pode estar aqui que são diretamente afetados e segundo os nossos prerrogativos e atribuições estão sendo amputadas com esse formato então eu digo a vossa excelência não que eu esteja chamando vossa excelência de carrasco porque não terminou o processo de votação mas a perdurar do jeito que está certamente o Zema vai ficar muito feliz e o servidor arrasado cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todos determina a gratura da arte e seus trabalhos a todos uma boa noite que Deus acompanhe cada um abençoe a todos um bom fim de noite mas abençoe a todos